do registrar a presença e posicione a digital no eleitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 72 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera-se por aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião destina a debater em audiência de convidados o FNE-SOL, o financiamento do Banco Nordeste para as energias renováveis e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da reunião, que compreende a audiência dos convidados. Quero agradecer o deputado Betinho Pinto Coelho, o nosso grande amigo, o nosso grande amigo Duarte Bixi, o nosso grande amigo Dalmo, presidente da CCJ, nosso grande amigo Tito Torres, por aqui estar presente, e para que a gente possa debater esse importante tema que é financiamento de energias inováveis e recursos hídricos para a área mineira da Sudene. Então, a presidência convida a tomar assento o doutor João Newton, para que ele possa sentar aqui e esplanar os recursos, que são muitos, e isso nos agrada, não é, Márcio? Para que juros, subseguir, juros baixos. Então, eu dei a relação. Não, aqui é todo mundo de casa. Eu vou... Infelizmente, a mesa não cabe aqui, então, eu vou nominar um por um. Eu quero agradecer o doutor Márcio Danilo Costa, que é presidente da Câmara de Energia da FIENG, que faz um belo trabalho na nossa FIENG, juntamente com a sua assessora, a doutora Tânia Mara. Agradecer a presença do doutor Alexandre Arcanjo, que é membro da Associação Brasileira de Geração Distribuída, a BGD, representando o senhor Carlos Alexandre, evangelista, que é o presidente. Quero agradecer o doutor Cláudio Homero Ferreira Silva, engenheiro de tecnologia e inovação da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, representando o presidente, Cláudio Vino Bellini, diretor-presidente. Aproveito para agradecer a presença do doutor Fernando Schiffer, que começou praticamente como office boy, assim dizer, chegou a diretor e foi diretor por muitos anos e engrandece muito o currículo da nossa CEMIG. Muito obrigado, doutor Fernando Schiffer, pela sua importante presença. agradecer o doutor Valto Abreu, que é o secretário de desenvolvimento econômico de Janaúba, que representa o prefeito Carlos Aildo, que está em Brasília, na marcha dos prefeitos. Agradecer o deputado, o ex-presidente dessa casa, Antônio Soares Dias, muito honrado. Dias foi presidente da casa aos 33 anos, foi o mais novo até hoje. da Assembleia Legislativa e hoje vice-presidente da Associação Rural de Montes Claros e apresentando o presidente, o senhor José Luiz Veloso Maia e também o senhor José Avelino Ferreira Neto, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros, que vem dar sua contribuição importante. Doutor Cláudio Luiz dos Santos, gerente de comércio e indústria da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais, o INDI, representando o senhor Ricardo Machado Ruiz, que é o presidente do INDI. o Alfredo Marques Diniz, assessor técnico especializado, representando Lúcio Fernando Bois, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, o CREA, muito importante também para a nossa região. o Fernando de Lima Paulo, que é gerente de negócios da superintendência de Minas Gerais e Espírito Santo do Banco do Nordeste, que acompanha o nosso João Nilton. O doutor Hélio Nonato de Oliveira, diretor de Relações Funcionais da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas ABE, Minas Gerais, muito obrigado pela sua presença. Esqueci alguém, não, né? O deputado Carlos Pimenta, presidente da Comissão de Saúde, também defensor da nossa região, também no sétimo mandato aqui. Ô, Carlos, nós estamos aqui para discutir nessa sucessão extraordinária a questão das energias inováveis. Ô, Fernando, Fernando Passag, que passa a voa aí, representando, Fernando Passag, representando o secretário doutor Manoel Vitor, aqui também, e o Guilherme também, do IDEN, lá, da nossa região. Então, quero agradecer a presença de todos, dizer que a nossa região está uma nova fase na questão de energias inováveis. Quero agradecer também os empresários que vieram aqui, na pessoa do Roberto, que tem vários empreendimentos na nossa região, e cada um de vocês, muito obrigado pela presença também. Então, a nossa região, desde 2011, quando, fazer um belo, um breve relato aqui, tivemos a oportunidade de ser secretário da SEDINOR, do então governador, e hoje senador Anastasia. E aí nós começamos com esse trabalho, tínhamos lá o vice-governador Alberto Pinto Coelho, que o governador Anastasia colocou como coordenador para cuidar dessas energias inováveis. E fizemos vários trabalhos. O primeiro trabalho foi aqui o Atlas Solarimétrico, que ficou pronto em 2012. A CEMIG, com a sua competência, o nosso Fernando estava lá, o Alexandre Bueno deu a contribuição. Enfim, foram a quatro mãos feito esse mapa que identificou o potencial de Minas Gerais. Nós temos também, não podemos falar só da Solar, nós temos aqui o Atlas Eólico e temos também o Atlas de Biomassa. Então, esse potencial Minas Gerais tem e agora nós já temos empresas implantadas, no caso de Pirapora, a maior da América Latina, são 411 mega, já está energizada, mais de 2 bilhões de investimento. Vamos ter o leilão agora e a cidade de Janaúba tem uma subestação que vai ser de 1,5 giga a primeira fase, já estão falando na ampliação dela e já temos projeto para esse ano no leilão de 2019, no dia 28 de junho, já temos cadastrado 2,5 gigas para concorrer nesse leilão. Então, realmente, Minas Gerais sai na frente, na área de micro e minigeração também, Minas Gerais é o primeiro estado, depois eu vou passar os dados aqui, saímos na frente porque fizemos a lei aqui na Assembleia isentando até 75 KVA e na micro geração e minigeração até 5 megas sem cobrar o ICMS e é o único estado da federação que tem essa lei, a Assembleia de Minas Gerais fez essa lei e é a única que tem e nós estamos aí também com outros projetos para isentar a biomassa, para isentar o biogás, para isentar a eólica, por quê? Porque até 5 megas não tem o estado, não tem arrecadação nenhuma do ICMS, então não está perdendo nada. Como nós fizemos a lei de solar, hoje nós já temos 14 plantas de 5 megas energizadas no norte de Minas e tem mais 70 já pedindo a conexão, aliás, a CEMIG, ainda vamos falar muito com a CEMIG, precisando dessa conexão. Então, está aqui, doutor João Lito, todos os artífices, acho que é um tripé os empresários, a CEMIG e o BNB, por isso que eu fiz questão dessa primeira audiência de trazer o BNB para mostrar o volume de dinheiro que tem o Banco do Nordeste através do FNE-SOL para que realmente os investidores possam, doutor Ailton Ricaldoni, muito obrigado pela sua presença honrosa também, a primeira eólica e única de Minas Gerais, lá no Camelinho, foi obra dele também, ex-CEMIG, muitos honros pela sua presença. Então, está aqui todo mundo para contribuir, o nosso doutor João Lito vai fazer a explanação dele e depois os deputados vão falar e vocês que estão aqui vão poder debater e tirar todas as dúvidas e aqui nós temos já as perguntas e então quero agradecer ao deputado Dalmo, se quer dar uma palavrinha, o deputado Tito hoje dá boas-vindas aos nossos convidados. Bom dia a todos, cumprimentar principalmente você, Gil, pela iniciativa, pela dedicação que você tem nas energias renováveis de hoje, que você vem brigando por isso, está aqui o Betinho, também faz parte da comissão, o seu pai, o ex-governador Alberto Pinto Coelho, que deu os grandes incentivos hoje para que a energia renovável esteja presente em Minas Gerais. Nos últimos quatro anos perdemos alguns investimentos em Minas Gerais, importantes, por falta de sensibilidade do governo, acompanhei com o Gil, tivemos em congressos o Gil com o seu conhecimento buscando empresas para investir em Minas Gerais, tivemos próximos de trazer mais empresas, mas é realmente para benizar. Eu não sou do Norte de Minas, não sou do Jequitonha, mas sou votado nessas regiões, isso vem trazendo uma nova esperança àquele povo, de investimento, de recursos, geração de emprego, o nosso Estado tem crescido nessa ocasião e você, Gil, é quem começou isso tudo, quem vem batalhando, vem dedicando, eu tenho certeza o Banco do Nordeste vindo agora com todos os empresários, o governo todo espera com juros baixos, com dinheiro realmente para poder alavancar cada vez mais as nossas energias renováveis, conversa com diversos prefeitos do Vale de Jequitonha e do Norte de Minas, que tem interesse de estar buscando essa forma nova de economia para o município. Então, a própria cidade de Jequitonha, o prefeito Roberto Botelho, é uma cidade que tem condição de estar pleiteando novas plataformas, seja energia solar, energia eólica, então, tenho certeza que essa reunião será muito proveitosa, parabéns a você e a todos que vieram participar dessa audiência. Agradeço, deputado Titôs. Deputado Talbot. Presidente Gil, muito bom dia a todos os convidados. Uma palavra muito rápida para dizer que eu estou muito satisfeito de estar aqui recepcionando em nome do Gil, juntamente com o Gil, tantas autoridades especialistas na matéria. Dizer, Gil, que você, desde longo tempo, vem colocando esse tema na ordem do dia. Você percorre Brasil todo, Brasília, toda a sua região e traz, inclusive, esse tema tão importante para a Assembleia e, particularmente, para Minas Gerais. No momento que eu vejo tantas autoridades respeitabilíssimas no tema da matéria, você traz, com certeza, conhecimentos. E destacando que, graças ao seu trabalho, à sua competência, que temos uma comissão extraordinária só para cuidar da matéria. vejam, senhores e senhoras, a importância que tem isso aí para a Assembleia Legislativa. E sempre na presidência de Gil, grande conhecedor, como diz o deputado Tito, nós estamos aqui para somar. Tenho certeza que a fala dos senhores será importantíssima na construção de propostas importantes da contribuição da Assembleia e também desse presidente que muito tem feito para esse importante tema para toda Minas Gerais. Parabéns, boa reunião a todos. Agradeço ao nosso presidente Dalmo, que é o presidente mais importante aqui, junto com o Cássio Pimenta, da CCJ. Deputado Betinho, é o vice-presidente dessa comissão. Bom dia a todos. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de ressaltar que, para mim, é motivo de muita satisfação fazer parte dessa comissão, cujo olhar está atento as mudanças pelas quais o mundo passa, não se furtando de buscar soluções modernas e sustentáveis para os desafios do nosso Estado. Avançamos muito, sobretudo, após a concretização de uma legislação pioneira, implementada sob o governo de Antônio Anastasia, o qual incentivou o fomento ao uso das energias renováveis em 2013, delegando ao meu pai, Alberto Tinto Coelho, então vice-governador na época, a missão de conduzir os trabalhos nesse sentido. Vale lembrar que, em seguida, nosso amigo e presidente dessa comissão, o deputado Gil Pereira, teve destacada a atuação junto ao tema, aprimorando, desde então, a normatização dessa pauta, o que foi feito com muita assertividade, de tal forma que, até hoje, colhemos os frutos dessa iniciativa. Minas Gerais, a caixa d'água do Brasil, hoje é o estado do país que mais gera energia elétrica por meio de usinas fotovoltaicas de micro e mini geração. E aqui nos encontramos para discutir políticas públicas que visem o aumento da participação de fontes de energia renovável, como diversificação do perfil de geração, somando-se ao grande potencial instalado das hidrelétricas e debater as políticas públicas destinadas à promoção do uso racional e sustentável da proteção e da conservação dos recursos hídricos do estado. A área da Sudene, em Minas Gerais, compreende 169 municípios, totalizando quase 3 milhões de pessoas, com extensão territorial de 210.922.000 km², maior do que a soma dos territórios de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e da Paraíba, que compreende 204.311 km². Quatro estados, todos com um problema hídrico acentuado. Esse programa, o FNE-SOL, é altamente significante para as ramificações da indústria, da água indústria, beneficia o comércio, o setor de prestação de serviços, além de produtores rurais e empresas rurais, cooperativas e associações legalmente constituídas. Além disso, entrega solução numa região ainda muito desigual, com índices elevados de pobreza, oportunizando a geração de emprego e renda. Certamente, o apoio do Banco do Nordeste será de grande relevância para mudar a realidade desta região, justificando também, Gil, a importância e a visão do nosso presidente Agostinho no acolhimento e instalação desta Comissão Extraordinária de Energias Renováveis e Recursos Hídricos. Então, eu queria agradecer aqui a presença do superintendente do Banco do Nordeste, João Nilton Castro, que vem aqui para explanar, tirar todas as nossas dúvidas. também dos representantes do secretário de Ciência e Tecnologia, o subsecretário Fernando, também o vice-presidente da Sociedade Rural de Montes Claros, Antônio Soares Dias, ex-presidente dessa casa, o presidente da Câmara de Energia da Federação das Indústrias, Márcio Danilo, Costa, e sua assessora, Tânia Mara, e nossos amigos Fernando Schiffre e Ailton Ricaldoni pela presença para a gente estar debatendo esse tema que é de tamanha relevância para o Estado de Minas Gerais para nós avançarmos mais ainda. Muito obrigado. Eu agradeço o deputado Betinho, o deputado Duarte Bixi, grande líder Ok, presidente. Essa casa. Eu, da mesma forma, serei bem rápido, sucinto, até porque ouvir os outros convidados para todos nós será mais importante essa participação, compreendermos o que pode ser feito e necessário ser feito das energias renováveis, bem como o seu financiamento, mas, antes de tudo, dizer também ao deputado Gil Pereira que esse encontro de hoje, essa reunião de trabalho, ela só se materializou pela sua dedicação, pelo entusiasmo que trouxe e continua debatendo esse tema na casa. Nós temos aqui deputados que representam os sindicatos, seja educacional, de trabalhadores rurais, nós temos aqui deputados que vêm da agricultura, mas o deputado Gil Pereira é muito versátil e, no assunto energia renovável, ele realmente lidera nessa casa. é um assunto muitíssimo importante, toda hora momentoso de ser discutido. Então, eu queria, presidente, cumprimentar a vossa excelência pela propositura desse debate hoje na pessoa do senhor João Milton, parabenizar, agradecer a todos os presentes por oportunizar esse momento aqui na Assembleia. Estamos nesse momento ao vivo para toda Minas Gerais, estamos gravando um documento que servirá posteriori para buscar ações que visem acrescentar de forma muito crescente esse tema no debate da Assembleia e buscar as suas realizações. Sejam todos e todas muito bem-vindos, eu só quero dizer que a Casa agradece muito a oportunidade do debate e a presença dos ilustres senhores e senhores nessa manhã na Assembleia de Minas. Parabéns, presidente. Eu agradeço o grande líder e deputado Duarte Mechim. A palavra nosso grande norte-mineiro e amigo deputado Carlos Pimenta. Muito obrigado, Gil. Eu quero cumprimentá-lo em seu nome, cumprimentar os colegas e deputados aqui presentes, os convidados para esse debate, a pessoa do João Nilton, nosso conterrâneo lá do Banco do Nordeste, o homem do dinheiro lá do Norte de Minas, isso é muito importante, representantes da CEMIG, meu amigo, ex-presidente dessa casa, Antônio Dias, grande abraço, Dias. Bom, eu também em rápidas palavras, primeiro quero cumprimentar o Gil. Podem ter certeza de que esse tema, ele avançou muito em Minas Gerais e Minas hoje está bem à frente da grande maioria dos estados quando se trata das energias renováveis, graças ao comprometimento, ao empenho, à constância do deputado Gil Pereira. Foram leis que foram apresentadas, debates que precisam ser feitos, nós estamos vivendo aí um apagão da energia, primeiro porque nós não estamos tendo água, aquela concepção de décadas atrás das hidrelétricas, hoje, elas praticamente tornaram-se instáveis, uma incógnita, não sabem se os esbarramentos vão ter água, se não vão ter água, se vai gerar a energia hidráulica, enfim, então é preciso que a gente tenha que avançar. E o Brasil despertou para isso, principalmente na energia eólica no Nordeste brasileiro, nós temos aí um grande campo de energia, possibilidade de energia eólica no Norte de Minas, e a energia solar, que o que mais nós temos lá na região é o sol, inclemente, se por um lado ele traz tanto, muitas vezes, desconforto, por outro lado é a grande riqueza que nós temos. Acontece que, mesmo com a perseverança do Gil Pereira, o interesse dessa casa, acontece que nós ainda temos que avançar mais ainda. Primeiro, é porque a gente vê que a energia, pelo preço que ela está e não está barata, os empreendimentos agropecuários lá da região, eles tornam-se praticamente sem condições de poderem serem efetivados. Você vai hoje fazer a irrigação para o pivô central, você vai pagar energia, os custos são muito altos. E vem a energia, essa energia alternativa, a energia solar, exatamente para poder dar essa possibilidade. Quem quiser saber é só ir visitar os poucos projetos que nós temos lá, que verão, que, sem dúvida alguma, vale a pena e nós temos que investir muito nessas energias alternativas. Então, o custo tem viabilizado demais. Lá no projeto Jaíba, antigamente, não sei se ainda tem, aquela energia noturna, depois pediram para estender essa energia noturna e depois, além dos preços estarem inviáveis, vem a questão da burocracia, Fernando. Hoje, esse dia mesmo, eu recebi um comunicado de uma pequena empresa lá de Montes Claros que me pediu para poder interceder junto com a CEMIG para a CEMIG agilizar os processos, aquisição dos inversores, dos relógios, essas questões todas. Deu prazo de 30 dias e não estava cumprindo esses 30 dias, que é uma determinação da ANEL. Tem prazos. A empresa concessionária tem que se virar para poder atender. Não é possível que você faça um projeto desse, vença o prazo de 30 dias, não sei se é 30, vamos supor que seja 30, ou 60 dias e chega, liga, não, nós estamos providenciando e tal, com paciência. É a desburocratização do processo. Isso tem que efetivamente acontecer, porque senão fica desestimulado, o cara investe o que tem e o que não tem. As placas são caríssimas, a instalação, são caras, as instalações, e depois, quando está tudo prontinho, e já está começando até a pagar o financiamento, você vai procurar para ver se agiliza, ou pelo menos se cumpre os prazos, e não estão cumprindo os prazos. Isso é uma realidade, são vários. e eu tenho entrado em contato com a CEMIG, para tentar ver o que está acontecendo. Não, nós vamos entender daqui 15 dias, não sei se são empreiteiras da CEMIG, a CEMIG tem um tal de empreiteira da CEMIG que leva o nome da CEMIG lá embaixo, porque elas não conseguem cumprir, não é a CEMIG, são empresas delegadas, não conseguem cumprir. Outro dia mesmo um prefeito me pediu para o Pohanio Cal tirar um poste no meio da rua, porque foi feito o sistema lá de urbanização, o poste ficou literalmente quase que no meio da rua. Ah, não, tem que esperar, não sei o quê, foram seis meses, seis meses para poder cumprir esses prazos. Então a CEMIG tem que evoluir, e principalmente agora que está com a faca no pescoço, porque o Zema está querendo privatizá-la, embora vai ter resistência aqui na casa, que é uma empresa importante para a gente. Mas nós temos que ser convencidos de que a CEMIG tem que acompanhar o processo aqui. Porque vai lá no João, no João Nilton lá, e fala, João, arranja um dinheirinho para nós aí, vai e consegue o financiamento. Caro, porque até agora o material chega caro aqui também. Não é o juros do banco é caro, não, é até razoável. O material é caro, é tudo importado, são todos chineses. E vai e consegue, depois chega e você esbarra nessa burocracia. Então, eu estou fazendo esse alerta, porque um dos maiores obstáculos que nós temos na nossa frente, além do preço que é caro, é o único preço que demora a cair, é esse preço da energia solar. Porque tudo, quando é produzido em escala, caiu o preço. Antigamente, você ia comprar uma televisão de 80 polegadas, você tinha que vender seu carro. Ontem eu vi uma propaganda de uma TV 70 polegadas, super HD, 8 não sei o quê, 8K, estava por metade do preço que era um ano atrás. Então, tem evoluído. A produção em escala contribui para diminuir o preço, mas na energia solar, não. As placas, os chineses são duros na queda. A preço não é caro. Então, fica aí, Gil, os meus cumprimentos a você e fico alerta da questão dos preços, dos custos, do financiamento e a questão da CEMIG que tem que apertar um pouquinho mais para poder acompanhar essa evolução tecnológica que nós temos e que nós precisamos. Vai ser a grande salvação da região. As barragens, eu já desisti. Barragens, lá no Norte de Minas, é um trem horroroso. Todo dia sai notícia, o coitado do Gil dá as tripas ao coração para poder ver se consegue arranjar dinheiro para a barragem de Jequitaí, barragem de isso, barragem daquilo. É problemático. Então, a alternativa nossa é a energia eólica e a energia fotovoltaica. Esse é o grande lance que nós temos lá e que vai tirar muito produtor rural das portas dos bancos e da lista dos oficiais de justiça, porque é a única maneira que nós temos de evoluir lá na nossa região. Muito obrigado. Agradeço, deputado, experiente, trabalhador para o Norte de Minas e hoje preside com muita competência a Comissão de Saúde desta casa. Um problema grave. Muito obrigado, deputado Cacimenta. Vou passar a palavra, então, ao doutor João Nilton para que ele possa falar das linhas de financiamento e também explicar como alcançar esses benefícios. Mais uma vez, quero agradecer a cada um presente que depois vão poder fazer as suas perguntas, dialogar. A Cacimenta colocou muito bem aqui a questão da SEMIG, da desblocalização, enfim, também do Banco do Nordeste para que a gente possa ter mais agilidade, porque ele vai anunciar a notícia boa hoje e nós queremos e precisamos dialogar para que também o Banco dê celeridade a esses empregos. estão com a palavra o doutor João Nilton, superintendente do Banco do Nordeste em Minas Gerais e no Espírito Santo. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui na mesa o Gil Pereira, que já foi aqui destacado pelo seu trabalho nas energias renováveis. Também aqui o Betinho, nosso vice da comissão especial, extraordinária, e o Carlos Pimenta, que a gente sempre está lá encontrando o nosso Norte de Minas. Também aqui presente o Alexandre Arcano, da Associação Brasileira de Geração Distribuída. Importante a presença aqui. Todos os senhores eu cumprimento aqui também na pessoa representando a Associação Rural do Norte de Minas, nosso amigo Antônio Dias, Eu trouxe alguns dados, algumas apresentações, mas como introdução e mesmo para a reflexão da gente. Não vou fazer uma apresentação didática e nem extensa, só mesmo para a gente levantar os temas, porque, como já foi dito aqui pela mesa, é importante a gente ouvir todos os atores desse processo. e o que a gente pode avançar em cada um desses elos, desse processo no todo. Pode passar, Fernandinho? Então, ali eu apresento alguns números do banco, só para a gente ter uma noção, assim, eu sei que cada um de vocês conhece, mas que banco é esse? Nós atuamos em 1.990 municípios do país, com 56,7 milhões de pessoas nesse território. Temos aí no semiárido, onde a gente foca mais o trabalho, com 1.262 municípios, portanto, 63% da área do FNE, na área da Sudene, e com 26 milhões de habitantes. O banco, hoje, tem uma carteira ativa de 4 milhões de clientes e com 6.800 funcionários e com 292 agências. Então, como banco de desenvolvimento, pode parecer que a gente, como banco geral, a gente fala, bem, 292 agências é muito pouco, mas, como banco de desenvolvimento, o trabalho que a gente faz, nós somos o terceiro maior banco do mundo em unidades de atuação. Então, justamente pela forma diferente que banco de desenvolvimento trabalha nos territórios. Aí eu falo do principal fonte que a gente trabalha, que é o Fundo Constitucional do Financiamento Nordeste, que atende todo o norte de Minas, Vale de Kitioni e Mucuri. Então, o que é que a gente faz lá, e é bom chamar atenção ali, que é a atuação nossa de forma contracíclica dos vazamentos de recursos regionais. Então, o que a gente percebe muito bem, que nós temos aí os bancos privados, tem o teu trabalho, que quando você vai atrás de lucro, naturalmente, você começa a investir nos lugares que têm a economia mais dinâmica. E o que nós fazemos com o Banco Nordeste é justamente investir onde nós temos a economia mais deprimida e buscando recursos, inclusive, de outras áreas para que seja investido na nossa região norte-mineira, Vale de Kitioni e Mucuri. João Nilton, eu quero também estar presente aqui o deputado João Leite, que nos honra muito, esse João Leite que representa Minas Gerais, é o Galo e o Norte e o Minas de Kitioni e Mucuri. É o único defende João Leite, viu, gente? É o único defende João Leite. É um grande líder, é um grande amigo e está fazendo um belo trabalho, dentre outros, das ferrovias também em Minas Gerais e esperamos levar lá para o nosso Norte, em Minas de Kitioni, investimento de 6 bilhões de reais. Continuar. Ok. Pode passar. Então, ali falando sobre o fundo constitucional, que tamanho é esse, que fundo é esse, nós temos investido 267 bilhões dos 30 anos do banco, então, quanto que isso é importante para a nossa região Nordeste, Norte de Minas, Vale de Kitioni e Mucuri. Fizemos aí mais de 6 milhões de operações e aí a gente já cabe algumas reflexões sobre burocracia e acesso a crédito. 42% do percentual financiado para o setor rural e isso chama atenção, pessoal, lá mais na frente, para a gente entender a atuação de banco de desenvolvimento. E quando nós estamos falando aí de 42% do recurso total em setor rural, a gente vai ver que é um dos setores mais deprimidos na nossa região. e o percentual aí de 15% para a agricultura familiar. Pode passar. Aí é importante mostrar como está sendo nossa aplicação de crédito. e a diferença que existe ali em 2018, quando a gente vinha em uma média de 11, 12, 15 bilhões aplicados por ano, e aí a gente salta para 32 bilhões e 600 em 2018. Então, o que houve aí? A economia mudou de vez? O que foi que houve aí? É o que entra justamente a infraestrutura entre energias renováveis e os leões de transmissão. Então, é a cadeia de energia que fez esse salto aí, que a gente explica um pouquinho mais na frente. Pode passar. Aí também cabe uma reflexão para nós aqui, deputado Carlos Pimenta. o que a gente aplica em cada estado. O FNE, ele é aplicado em cima de projetos, então, viabilidade econômica. Ele não é orçamentário e que você tem que colocar X em cada estado. Não. É aquilo que a gente tem de projetos bons. Então, Minas Gerais, a gente deve ficar, todos os estados têm que ficar de 4,5% até 30% de aplicação do FNE por cada estado. E Minas Gerais está ali com 5%. Então, a gente está dentro da margem. Mas isso pode chegar a 25%, 30%. Então, é o espaço que nós temos para crescer na aplicação do FNE no nosso estado de Minas Gerais. Mas aí nós temos que ter projetos, projetos viáveis para que a gente faça essa diferença. é bom chamar a atenção que tem estados com 13%, estados com 24%, como a Bahia, pelo tamanho da Bahia, e também a dinâmica ali, porque a gente atende litoral, então, a gente atende fora do semiárido. Então, pega todos os parques industriais, desde o PECEM, pega lá em cima no Maranhão, trabalhamos também com as dinâmicas das capitais, que aqui nós não atendemos no norte de Minas, Valdequichon e Mucuri. Pode passar. Temos também o trabalho da microfinanças, é um trabalho importante, e os números falam por si só. Nós temos o terceiro maior banco de microfinanças do mundo, e, às vezes, nós mineiros e nós brasileiros às vezes não sabem disso. Quer dizer, o trabalho que a gente vem fazendo com a microfinança, nós somos o quinto maior operador de microseguros do mundo, que é justamente apoiando, assegurando esses investidores da microfinança, que a gente faz esse trabalho de seguro com eles para poder dar a viabilidade dos seus projetos. E 62% do microcrédito feito no país é feito pelo Banco Nordeste. Então, veja bem que nós, atuando somente no Nordeste, no Vale de Minas, no Vale de Quistão e Mucuri, nós somos 62% do microcrédito do Brasil. Então, são números significativos, nós temos aí uma carteira de 11,5 bilhões de microcrédito aplicado, a operação de 2018 foi 4,7 milhões de operações que nós fizemos e 5,7 milhões é o atendido desde 1998. Também, outro ponto que a gente deve trazer para vocês, quer dizer, é um banco rural, é um banco que esteja com a sua tecnologia parada, a gente quer mostrar para vocês que a gente vem acompanhando o mercado digital dos bancos, da banca financeira, então, nós trabalhamos, você pode fazer cadastro, você pode fazer tudo pelo seu app, quer dizer, consegue, a gente procura acompanhar, naturalmente, não somos de ponta no mercado disso, porque os bancos privados são bem mais ágeis em cima disso, tem plataformas mundiais para atender, mas que a gente busca também estar ali se igualando, não ficar fora do raio da demanda dos nossos clientes. Pode passar? E outro ponto aqui que a gente traz para a reflexão importante é o sistema de governança do Banco Nordeste. Então, se vocês observarem ali, nós temos órgãos de fiscalização e controle, e aí, às vezes, e aí, com certeza, traz respostas algumas para os senhores investidores, os senhores consultores, que é a questão da governança que a gente tem, então, por isso, há exigências legais e acaba caindo na vertente da burocracia colocada aí pelo deputado Carlos Pimenta, mas que a gente é regido por isso aí, por TCU, CGU e outros usos da vida e que a gente tem que estar cumprindo isso aí. Então, é toda a nossa matriz de governança e gestão que o Banco Nordeste deve obedecer. Aí, nós vamos falar um pouquinho de Minas Gerais, eu passei o banco aí, mas Minas Gerais aí vai falar um pouquinho, e, para mim, é com alegria falar sobre Minas Gerais, porque eu sou mineiro. Pode parecer outro sotaque meio nordestino, é porque são vinte e tantos anos no Nordeste, mas eu sou de Coronel Murta, do Vale do Jiquitinhonha, e também vivi em Porteirinha, norte de Minas, até que eu entrei no banco e na agência de Salinas. Então, quer dizer, é muita farinha, deputado, é farinha e rapadura com a gente mesmo. E piqui, e piqui, agora tem um piqui também. Então, para mim, é uma felicidade estar aqui na nossa Casa Mineira falando do que a gente pode construir aqui para o desenvolvimento na nossa região. Pode passar, Fernando? Então, aí, alguns números que o deputado Betinho já trouxe, mostrando aí, nós temos 169 municípios em Minas, esse território nosso de Minas, ele corresponde, ali eu trouxe três estados do Nordeste, mas se você fizer a conta para baixo, colocando Sergipe, Alagoas e tirando Rio Grande do Norte, dá quatro estados que correspondem ao nosso território de 210 mil quilômetros quadrados. Pessoal, olhando territorialmente, isso assusta. Nós temos uma agência de Salinas, de Teoflotone, eu estava falando com o Fernando aqui, só a agência de Salinas atende um território maior do que Sergipe. Então, isso é importante, a gente vê assim, e se a gente pegar o nosso território, ali ele representa 39% do território de Minas Gerais. Ele representa 14% da população de Minas Gerais. No entanto, ele só representa 6% do PIB de Minas Gerais. Então, talvez aí estejam algumas explicações, porque o olhar é difícil para o Norte de Minas, Valdequichão e Mucuri. O investimento é difícil chegar ali, porque você traz um território enorme, uma população até significativa, mais uma economia incipiente no que se apresenta. Então, esses pontos são pontos reflexivos. Se você perde na economia, como é que você tem a representação pública, política? Aí a gente volta a essa reflexão. Se em quatro estados do país tem quantos deputados estaduais, federais e senadores? E quantos que nós temos no Norte de Minas, Valdequichão e Mucuri? Então, a gente, nesse ponto também, a gente se apresenta de uma forma deficitária. Então, é essa força econômica que nós não contamos. Uma maior força política que também a gente não conta. Qual o movimento que deve ter aí? O movimento deve ser pela economia, pelo privado, o investimento em cima das potencialidades que ali se apresentam. E as potencialidades são muitas. E uma das que nós estamos aqui em debate é a potencialidade das energias renováveis, que a Comissão Extraordinária também trata sobre a questão hídrica. E nós temos o FNE Água, que dá total apoio a esses investimentos hídricos. Pode passar, Fernando. Eu trouxe aqui, lógico que a gente vai deixar só na casa para registrado, mas mostrando todos os 169 municípios que a gente apoia no Norte de Minas, Valle de Quitionha e Mucuri. E os azuis que estão ali são as nossas onde nós temos agências. Pode passar, Fernando. Pode passar, aí é Valle de Quitionha e aí Mucuri e pega o Noroeste que a gente atende ali dois municípios, Arinos e Formoso. Bom, aqui são as cadeias produtivas e setores e setores de Minas Gerais. Então, esse aí não é tirado de estudos, mas tirado do que nós atendemos dentro do Banco Nordeste. Então, todos esses segmentos ali, cadeias produtivas e programas sociais, nós temos financiamentos na nossa carteira. Então, começa mesmo de bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, até chega ali confecções, turismo, chega a MEI, pesquisa e desenvolvimento, apoiamos o governo, então temos financiamento também para esses setores, educação e saúde que se destaca bastante. E agricultura familiar, o crédito amigo e agroamigo e o crédito fundiário. Aqui são as cadeias mais dinâmicas que a gente acompanha lá, deputado Betinho. Quer dizer, tem muito, principalmente em Montes Claros, e Teoflotone, a gente apoia bastante saúde, mas também todas as clínicas nas outras cidades, tem educação também, tem as redes de educação aí, várias faculdades são financiadas por a gente, a bovinocultura e todo o território, se acompanhar a linha ali, todos os três territórios a gente apoia, energia renovável, isso também, que é o tema de hoje, a biotecnologia, e aí a gente vai passando por todas as pedras ornamentais e todos esses segmentos, fruticultura, é o que a gente mais apoia. Pode passar. Isso aí não veio nada, não, não é? Ficou sem nada. Isso aí, a projeção ali não está boa, mas é mostrando justamente os números em Minas Gerais. Vai parecer, Fernando, que foi porque a gente quis esconder essa... Acho que vai ter ficado com vergonha, não foi, não? É, eu falei, rapaz, quero aproveitar também... mas eu falo com vocês aqui. Agradecer também o deputado Gustavo Santana, também votado na região, filho do ex-presidente José Santana também, foi presidente dessa casa, colega do deputado Antônio Dias. Então, muito obrigado, Gustavo, também, que faz parte dessa comissão também. Bom, mostrando os nossos números aqui, falando com vocês, no ano passado, 2018, nós aplicamos, nós aplicamos em 2017, 1 bilhão e 93 milhões em Minas. Isso aí, pessoal, é só os números de... do FNE, está certo? É, e em 2018, nós aplicamos 2 bilhões e 759. Nós crescemos mais de 140% nessa aplicação, justamente por... vocês vão verificar, olha lá os números, justamente mostrando esse crescimento enorme, foi em cima de transmissão, eu vi aqui falando sobre a... a subestação de Janaúba, linhas de Janaúba, esses projetos estão financiados pelo Banco Nordeste. No ano passado, nós financiamos 2 bilhões e 140 milhões em energia, falando tanto de eólica, fizemos fotovoltaica e transmissão. E esse ano, nós já financiamos quase 1 bilhão de transmissão e temos em casa 2 bilhões e 500 para... 2 bilhões e 400 e pouco para contratar em transmissão e fotovoltaico. Por favor. Teria, assim, a modo de comparação, o quanto que o Banco do Nordeste investiu nos outros estados do Nordeste em relação ao que foi investido em Minas Gerais nessa questão? Eu não trouxe aqui. Agora, sempre o Leão, por exemplo, é um Leão que a gente fez, eu estou falando de coisa, vou falar de coisa mais pública, nos projetos privados, a gente não comenta sobre eles. Mas o que passou de leilão e tudo, a gente pode comentar porque é público. nós temos uma linha, por exemplo, que sai para Jaíba, entra no Piauí, sobe até o Maranhão. Então, quer dizer, você passa todos os territórios e isso contratado por uma agência. Então, esses números eu não trouxe assim, eu trouxe os números que passam por Minas. Então, a gente pode depois apresentar para vocês. Está certo? Obrigado. Na apresentação, no fechamento de números do ano passado. Vou fazer o requerimento. Está bom. Na apresentação de 2018, no resultado de 2018, Minas ficou em quarto lugar em toda a aplicação do banco e nós fomos o segundo lugar de maior aplicação do FNE. Oswaldo, quarto lugar, mas voltado só para energias renováveis, ou é no geral do banco? Aí é no geral. Estou falando do FNE. Fundo de investimento do Nordeste. Isso. Do FNE, nós ficamos em quarto lugar de aplicação. E das energias, na verdade, a infraestrutura, porque também tem saneamento básico, nós ficamos em segundo lugar. Então, mas não está tendo uma discrepância de números, não, porque você falou no começo lá que os recursos para Minas Gerais em 2018 ficou apenas em 5% do total. Mas aí eu estou falando de números percentuais do que se coloca, não por absoluto. Números absolutos, não, aí é diferente. Nós ficamos em quarto, com 5%? É o que eu estou falando, quer dizer, se eu tenho projetos, eu tenho projetos e faço 140% do que eu tenho de projeto, percentualmente, eu fui o quarto. Certo? Nem números absolutos, não. Deixa eu concluir, depois vamos fazer as perguntas. Bom, aqui a gente já está concluindo. Vamos lá, Fernando? E aqui, o que a gente tem de aplicação em 2018. Quer dizer, nós temos uma carteira de 10 bilhões e 400, isso aqui é carteira, então, de operações que vinham em 2010 para cá, e distribuídos ali em cada um dos setores que a gente traz. Pode passar, Fernando? E aí, o nosso desafio para esse ano, 2 bilhões e 680, e também distribuído desde o microcrédito à infraestrutura, agronegócio, indústria, comércio, serviço, agricultura familiar, etc. Pode passar, Fernando? E aí, focando mais no FNESOL, pode passar, essa daí é uma matriz que todo mundo que mexe com o FNESOL conhece bem, que a gente sempre apresenta isso, vários parceiros apresentam esse estudo, e a gente gosta de destacá-lo só mesmo ali, porque há praticamente todas as matrizes primárias, as fontes primárias que tem na região, nós apoiamos, o Banco Nordeste apoia. E o que a gente vê como potencial de fazer, e não faz ainda, é a questão do gás, que a gente não tem na região, o City Gate, não tem um gasoduto para atender a nossa região. E esse também, que também é um mapa conhecido de todos, a gente mostrar justamente o vazio que tem ali na nossa região. Vejam que é o que a gente está buscando fazer nos financiamentos, é justamente ocupar aquele território nosso, que não tem aí a integração nacional. Pode passar? E também é conhecido os senhores, onde a gente tem um potencial de aplicação para a questão fotovoltaica. Pode passar, Fernando? E as informações básicas de financiamento. Então, como nós trabalhamos geração centralizada, então, seguimos as diretrizes ali do Ministério de Minas e Energia e da Sudene, que é o Condel, e as demandas que a gente tem com empresas participantes de leilões do Enel. E biomassa, parques eóticos, PCHs, centrais fotovoltaicas. Então, tem a geração distribuída, os marcos regulatórios que se apresentam e as demandas que se apresentam no banco. Aí, nós temos as divisões ali de mini, micro geração e as relações que se apresentam através dos investidores, dos consumidores e os integradores. Pode passar. Bom, essa matriz também os senhores todos conhecem, que é a divisão que se faz de geração distribuída e vai aí desde pessoa física até as empresas âncoras de grupos e conglomerados que se podem atender. Então, nós atendemos hoje o que nós temos bastante demanda em todos os segmentos e cresceu agora esse ano a da pessoa física, porque nós atendemos inclusive o residencial e nós temos feito ali, temos tido uma demanda considerável. Na geração distribuída, então, nós temos alguns pontos para que a gente procura acompanhar e financiar. Naturalmente, alguns projetos, principalmente se eles forem integrados, eles apresentam itens diferenciados e que a gente também estuda, porque está sendo uma construção para o Banco Nordeste e para a nossa região. Pode passar. Aí o público-alvo, vai desde as empresas industriais e grupos conglomerados até a pessoa física e para os prazos que se colocam até 12 anos com seis ou um ano de carência, isso quem vai definir é o seu projeto, a viabilidade do seu projeto e, excepcionalmente, pode chegar até 20 anos e aí, pela análise técnica que a gente faz. E das garantias, a gente começa desde as placas para os projetos menores, pessoa física e mesmo pessoa jurídica rural também, de projetos pequenos até os outros tipos de garantia estruturada que a gente pode fazer com os senhores, dependendo da viabilidade do projeto e do risco desse projeto. Pode passar. Aí são as taxas, eu não vou explicar para vocês aquela equação lá em cima toda, senão a gente toma a manhã toda falando dela. Mas, normalmente, essa taxa fica aí de 5,42, 6, se você tiver inovação, ela fica uma taxa menor, porque ela tem essa composição, que a gente tem a parte fixa e tem a parte que vai variando com o IPCA. Pode passar. E aí, a pessoa física, que é o residencial, a gente trouxe aí, destacando, pela grande demanda que está tendo e porque ela começou a operacionalizar esse ano. Os outros, a gente vinha operacionalizando, mas esse foi esse ano que a gente faz. Então, atendemos a pessoa física, a sua residência, colocar na sua casa, a gente atende, pode passar. Ali está horrível de ler, devia ter distribuído isso melhor. Deixa eu só, para a pessoa prestar mais atenção aqui nesse dado que começou esse ano, e o deputado João Leite. Eu queria que o João lhe explicasse o seguinte, até, financia para a casa, pessoa física, até 100 mil reais, mas até 50 mil reais, que eu acho que pega quase todas as casas da área mineira da Sudene, que o banco atende, até 50 mil reais, é a própria placa que é a garantia. Então, gostaria que você fixasse muito nisso e na taxa de juros e quanto tempo ela se paga e quanto tempo que o beneficiário vai ter, porque a conta de luz que a pessoa paga vai ser o mesmo financiamento e com 4, 5 anos ela paga a placa e vai ter mais 20 anos praticamente de luz de graça pagando 10% do fio. É isso mesmo, João? Gostaria de dizer. É isso mesmo. Você lê o folder melhor que eu. Pode passar aí. Aí tem o que a gente financia, painéis fotovoltaque, inversões, estrutura metálica, e o serviço de instalação até 20% do total do orçamento. Pode passar, Fernando. E aí tem essa explicação passada pelo Gil. Quer dizer, a gente observa que o valor, a prestação não fique mais que 95% do que você está pagando, ela tem que ficar abaixo do que você está pagando para a Semigra e é com isso que a gente define o prazo que você vai ter. se preciso for estender o prazo pelo valor que você vai pagar essa parcela. Então, na verdade, você está trocando o que você paga para a empresa hoje para o financiamento que você está fazendo. Normalmente, esses números a gente tem feito lá, está ficando quatro, cinco anos, seis anos. Teve um que ficou em seis, o restante tudo tem ficado até menos do que a gente tem financiado. Pode passar, Fernando? Bom, aqui eu trago para os senhores da Assembleia que eu apresentei isso também para o governo e algumas secretarias. Eu quero destacar aqui a parceria com o Fernando, lá da subsecretária e da Secretaria de Desenvolvimento. As parcerias que a gente pode firmar e isso aí, meus senhores, eu acho importante a gente avançar nisso. Quer dizer, o Banco Nordeste pode participar como, por exemplo, de PPPs de infraestrutura e logística. E a gente fica sofrendo tanto ali com a 251 no norte de Minas e com outras estradas, com a questão de saneamento básico, com a questão de iluminação. E nós temos como fechar algumas PPPs importantes para isso e a gente apoiar com o FNE. O agronegócio também, a gente pode melhorar, a gente tem conversado com a sociedade rural, pode avançar com a Secretaria de Agricultura, pela estruturação das cadeias produtivas da região e aí fazer isso com maior dinamicidade. Agricultura familiar, a gente vê aí, a gente tem um trabalho bom com os PPAs, com o PNAE e a gente pode fazer isso melhor na organização dos territórios locais. Energias renováveis é o que a gente trouxe aqui, porque não fica só na fotovoltaica, mas nós temos as outras que pudemos desenvolver e aí o próprio deputado Gil Pereira falou aqui sobre a ação da Assembleia para isso, para dar um diferencial tarifário, tributário para esses segmentos. E apoiar também a indústria de médio e grande porte, que ela torna-se âncora para a gente no território. A gente já tem um trabalho bom com algumas delas, que apoia aí o café, que apoia o leite e a fruticultura e que a gente tem feito avanços nisso, mas podemos fazer bem mais. Vai passar. Aí são esses os dados, eu agradeço a atenção dos senhores e fica à disposição para alguns questionamentos, alguns esclarecimentos que a gente possa passar para os senhores. Muito obrigado e bom dia. Eu que agradeço a bela exposição do nosso doutor João Nilton. E vamos passar agora para os convidados também, mas antes eu gostaria, eu chego um pouco atrasado, mas é o Fernando Passal de Avelar, que é subsecretário de desenvolvimento regional, subsecretário de desenvolvimento econômico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Também o doutor Ailton Ricaldonio Lobo, que é presidente do Conselho Empresarial da Indústria e Energia da Asseminas, também ex-Semig, que realmente faz um trabalho bonito. O Guilherme Augusto Duarte Faria, superintendente de política energética da Secretaria de Estado Extraordinário de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais à sede. Eu vou passar a palavra inicialmente. O deputado João Leite quer fazer alguma consideração? Não, por favor. Deputado Gustavo, eu vou passar para o subsecretário Fernando Passal primeiro, que está aqui representando o secretário Manuel Vitor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais. Então, com a palavra para as suas considerações e os seus questionamentos também. Olá a todos, tudo bem? Bom dia ainda. Bom, na verdade, eu só queria dizer que, primeiramente, para parabenizar você, Gil, pela iniciativa de fazer essa audiência pública, para mim tem sido uma oportunidade de conhecer melhor um pouco esses números. O João Nilton muito bem fez a apresentação. e dizer que a gente, o governo de Minas, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela entende a importância dessa parceria, da importância do potencial que a geração de energia renováveis representa para o Estado. como bem disse o Gil, nós temos 14 plantas energizadas e potencial para mais 70 plantas. Então, a gente tem muito ainda a crescer e o Estado tem que ser muito parceiro disso. Nós vimos nos últimos quatro anos que a Assembleia fez a sua parte com algumas leis que foram aqui aprovadas. E o Executivo andou muito pouco nisso. a gente pode citar, por exemplo, alguns desembaraços para a geração de energia de mini e micro, mas, fora isso, o governo, o Poder Executivo andou pouco. Então, eu queria só deixar claro que está em nossas pautas o avanço, ainda mais, nessa questão para que os próximos quatro anos, para que depois dos próximos quatro anos a gente possa prestar contas aqui e dizer que o governo de Minas, o Poder Executivo também foi um grande aliado e que 70 plantas para a frente a gente consiga estimular que elas realmente venham para o Estado. E a gente queria também, eu queria também colocar para o João Newton que a gente também precisa sentar e conversar bastante como que a gente pode apoiar o Banco do Nordeste para que ele possa aumentar o número, esse percentual de 5%. Eu vi ali Bahia com 24, morri de inveja, e como que a gente pode trabalhar para crescer ainda mais, difundir ainda mais as linhas que o banco possui. E eu queria já dizer que das próximas semanas a gente vai marcar uma reunião para a gente fazer esse alinhamento. Eu trouxe aqui o Guilherme, que é o nosso diretor de operações do IDEN e ele pode nos ajudar bastante pela vasta experiência que ele tem, que ele possui nessa parte de energia. Então, é isso. Parabenizar vocês. Está sendo ótimo isso. Acho que o potencial de crescimento que nós temos é importantíssimo que a gente envie de esforços nesse sentido. O governo de Minas é parceiro. O secretário Manuel Vitor tem um carinho muito especial por essa pauta. temos recebido nos últimos dias empresas desse setor e que daqui para frente a gente possa alinhar ainda mais, estreitar ainda mais. Obrigado a todos. Fernando, você falou primeiro justamente porque representa aqui o governo, o secretário Manuel Vitor. Então, para a gente chegar aos 24, depende só do governo. primeira coisa, a questão ambiental. Tem que dar celeridade aos projetos. Nós temos 2,5 giga que estão pré-aprovados para concorrer ao leilão do dia 28 de junho. Agora tem que entregar o governo do Estado, quer dizer, a Secretaria do Meio Ambiente tem que entregar até dia 15, porque a ANEL antecipou, era 18 de maio, antecipou para agora 15 de abril. Se essas empresas não tiverem, e ali tem vários empresários, se não tiverem a LP, para que possa concorrer ao leilão, ela vai estar fora. Enquanto Piauí, 6 mil e tantos giga, só de energia solar. Bahia, 7 mil giga. Ceará, 4 mil e tantos giga. O leilão é nacional. As empresas, Minas Gerais não participam com 2,5 giga e as outras vão participar. Os investimentos, falo especificamente aqui de Genaúba, porque a substração vai estar lá, Genaúba e Jaiba, são investimentos de 5 bilhões de reais, que o Banco do Nordeste financia isso brincando. Agora, se não tiver a celeridade da Secretaria do Meio Ambiente para ir lá da LP, esse é o primeiro entrave. O segundo entrave, nós vamos ouvir aqui a CEMIG, é outra entrave, questão da substação, das conexões, não das grandes centralizadas, mas das pequenas, micro, eu falei aqui em 14 energizadas, as 70 que eu falo, já era para estar funcionando em energizadas também, projetos tem mais de 400 na CEMIG. Então, o Márcio vai falar bem aí, porque representa dos empresários, a FIEM, então, quer dizer, só depende de a gente chegar a 30% que pode, nós estamos com 5, é do governo do Estado, e é por isso essa reunião aqui, por isso essa audiência pública, essa parceria, temos que dar celeridade, nós vamos ter mais outro leilão agora, 28 de junho, vamos ter outro leilão em setembro, o ano que vem vamos ter mais outro leilão, e se a gente não tiver azeitado, a Bahia está azeitada, Ceará está azeitado, Pernambuco está, Piauí está, só para citar alguns, não só no Nordeste, mas o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte, então, depende, um, exclusivamente, dois estados gerais, para que a gente possa, empreendedores, você acabou de falar, está chegando aos montes, do Brasil e internacionais, então, se a gente não tiver a celeridade, nós vamos ficar para trás, que investidores têm, dinheiro internacional têm, o Banco do Nordeste falou aqui, que não é falta de dinheiro, então, realmente, depende do governo de Minas, ambiental, e a semínqua da celeridade. Agora, vou passar a palavra para o doutor Márcio, que aqui está representando com muita competência a FIENG, então, doutor Márcio, você que é presidente da Câmara de Energia da FIENG, depois o Hilton Caldão também vai falar, representando os empresários, o Márcio Danilo Costa, para dar as suas impressões da fala do doutor João Nilton. Bom dia a todos, muito obrigado ao meu amigo deputado Gil, eu aproveito para poder dar um abraço a todos aqui e trazer também um abraço do presidente da nossa federação, que é o Flávio Roscoe. Eu quero começar fazendo várias perguntas, então, eu gostaria de passar uma primeira pergunta para ele, o seguinte, ele colocou ali no investimento que seria 95%, se pudesse voltar essa apresentação, até para poder explicar porque não ficou muito bem claro para mim. Seria possível? No caso, quando nós tivéssemos feito... A minha residência, não é? Exatamente. Na residência, assim, 95% é o financiamento, o valor da parcela, até 95% do que você está pagando hoje de CEMIG, aí ficaria sendo a sua parcela. Correto. Está certo? Agora, o que eu financio para o pequeno, para a pessoa física, eu posso financiar até 100%, só analisar o risco da operação. Até os 50 mil reais. Sim, por exemplo, se as suas placas derem 50 mil reais e eu analisando o seu risco, aí você pode tirar os 50 mil para financiar as placas. Ok. O banco chegou a fazer alguma consideração sobre essa possibilidade da revisão da Resolução 482 que introduz um gatilho daqui a dois, três anos e entra um custo, entendeu? O banco chegou a pensar nisso? Sim, a gente considera isso aí no risco. Por isso que eu disse para você que eu tenho que analisar o risco da operação. Porque aí a gente considera, sim, isso aí. Toda essa mudança, a possibilidade de mudança lá à frente, já está impactando no meu risco. Por isso que, às vezes, as pessoas chegam a falar, mas não tem lá na apresentação que pode ser 100%, pode ser 90%, aí falam, mas para você aqui o nosso risco está sendo 80%, 85%. Porque, se não tiver bem feito esse estudo, existe uma possibilidade que durante, quando entrar essa revisão, que ela deve entrar, esse beneficiário, ele passa a pagar uma conta maior do que o valor da conta de energia. Sim. Então, isso aí deve durar alguma coisa perto de quatro a seis anos até ter esse payback. É. Eu até chamo um pouco de atenção. Uma outra pergunta é o seguinte, é o que acontece... Doutor Márcio, é só porque está ao vivo, você podia colocar o microfone mais próximo? Ah, perfeito, perfeito. Uma outra pergunta para a gente poder ser bem prático. Inclusive, só para a escala de ser melhor esse ponto aí, inclusive, tendo mudanças de resolução, alguma mudança que impacta no financiamento, nós temos a imagem para uma repactuação do financiamento. Por isso que chega até 20 anos. Ok. Essa possibilidade, então, está prevista dentro desse financiamento. Uma outra pergunta, sim. Nós recebemos muito dentro da FIENG grupo de empresas interessadas em investir. Então, dentro de uma situação hipotética, chega um grupo com cinco megas em Janaúva, por exemplo, nós estamos falando entre 18 e 22 milhões de reais de investimento. Poderia passar para a gente um passo a passo, só para a gente poder entender, a gente ter uma coisa bem prática a respeito a isso? Mas, bem, é como eu disse aqui no início, isso é bem mais complexo, porque cada composição ela é diferente. Vamos imaginar que você esteja chegando você só, de uma rede só, para fazer uma planta lá, para poder fazer longe do tronco, que a gente chama. Então, ele estaria, vamos supor, esse grupo está em toda Minas Gerais, coberta pela CEMIG, e ele quer colocar uma planta lá. Ele próprio, fazendo, então, é um financiamento normal, a gente olhando o que ele tem de consumo de energia. Ele pode chegar também com mais de um, então, chega um condomínio, então, como é que ele vai formar esse condomínio? Correto. Então, aí já é uma formação diferente. A gente tem que considerar o consumo de cada um, porque, na verdade, ele não está, a gente tem que saber a diferença de cada um para essa composição do todo o condomínio. E se ele falar, não, mas eu quero fazer uma, eu quero fazer locação. Aí, locação seria dos equipamentos, não se vende energia, faz locação dos equipamentos. Aí, a gente precisa saber como é que ele vai fazer essa composição desse grupo que ele vai estar alugando esses equipamentos. Então, que espaço que ele vai estar alugando. Então, veja que cada um tem um desenho diferente que aí a gente tem que construir com cada um. Só para a gente aclarar um pouco aqui. Se nós imaginarmos assim, de consumidor B3, nós vamos precisar de alguma coisa perto de 120 mil reais de conta para um mega. Se nós estamos falando de 5 mega, nós estamos falando de 600 mil reais de consumidor B3. Então, para o banco enxergar esse empreendimento, esse consórcio precisa de estar montado. É, isso mesmo. Eu acho que isso é um fator que dificulta muito, porque quem entra dentro desse consórcio, ele precisa de entender o seguinte, isso vai passar por aprovação, entendeu? E essa aprovação, a gente sabe que isso tem um time. então, eu até pediria o seguinte, sabe, deputado, que a gente avançasse dentro disso e que nós achássemos uma possibilidade de oferecer outras garantias. Porque é o seguinte, se eu tiver que montar o consórcio, se eu tiver que juntar 600 mil reais de conta para poder levar isso dentro do banco, para o banco fazer o rating de tudo, isso é um grande fator que impede. Demora muito. Demora muito. E nesse estudo aí, porque aí é o seguinte, deixa eu só falar, a gente sai assim, a gente sai das possibilidades mineiras também de trabalhar como investidor e nós caímos na mão dos grandes players, porque eles têm dinheiro que traz de fora. Então, assim, eu penso que nós precisamos de abrir essa possibilidade também para o investidor mineiro também entrar dentro desse negócio. Certo. E desta forma, por exemplo, da gente ter que montar o consórcio, fechar o consórcio, levar no banco, para o banco avaliar, eu penso que vai ser um fator que vai atrasar muito. É, mas lembrando de que essa formação do consórcio, a identificação de quem está consumindo, não é pura exigência do banco. Isso tem resolução da Enel, inclusive, para isso. Você tem que apresentar essa composição em cima de contratos. Então, se é para estudar isso, tem que ser envolvendo a todos, porque nós estamos cumprindo a determinação do Enel. A gente segue as resoluções dele. Então, essa exigência não está sendo muito pelo banco, porque se fosse para mim, você chegasse para mim, não, eu te dou essa garantia X, que não é isso aqui, vai embora. Mas aí eu pego lá, vou cumprir as exigências e diz, tem que ter tantos que consomem tantos que fazem isso tanto. Ok, ok. Bom, deputado, vamos deixar uma oportunidade para que outras pessoas também façam perguntas. E aí, como você colocou, Márcio, nós temos lá várias operações, eu trouxe aqui só no Norte de Minas, porque o Vale de Citeonha não tem andado tanto, temos algumas demandas do Mucuri, mas o Vale de Citeonha tem mais usado a pessoa física e supermercado, faculdade, estacionamentos, isso tem usado o financiamento nosso, que fica aí valores menores. Mas valores, assim como o mega que você está falando, nós temos 32 projetos sendo analisados agora, que fica nessa faixa de 18, 20, 22, até 32 milhões de reais. O banco, então, está com 20 projetos, demora, em média, quanto tempo? É nessa composição que eu estava falando, aí nós passamos pela licença ambiental, depois da licença ambiental, a gente tem a composição desses condomínios para quem está vendendo isso, tendo esses contratos de composição de condomínio, aí a gente entra na questão da conexão, onde está se colocando, então é isso que dá a estrutura do projeto. É por isso, Márcio, essa audiência pública é importante, porque realmente nós temos que destravar. Primeiro, o Márcio colocou muito bem, nós precisamos de empresas mineiras investindo aqui, porque o que tem de empresa paulista é nada contra São Paulo, a gente fica grato que os empresários paulistas já vêm investir aqui, mas a grande maioria é a empresa capitalizada de São Paulo ou mesmo empresas de outros países, que a gente também fica grato, mas nós temos que valorizar o empresário mineiro, para que ele possa ser empreendedor aqui, o dinheiro fique em Minas Gerais e possa correr em Minas Gerais. Vou passar a palavra também para o doutor Ailton Ricaldoni, que é presidente do Conselho Empresarial da Indústria e Energia, agora da Seminas. O doutor Fernando foi da FIENG, o Ailton Ricaldoni é da Seminas também, um grande conhecedor da área. Bom dia. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar mais uma vez o deputado Gil Pereira pelas várias iniciativas no sentido de viabilizar a energia renovada, no estado de Minas Gerais. Cumprimentar o deputado Carlos Pimenta, pela atuação lá no Norte Minas, o nosso amigo João Newton, do BNB, que está aí buscando, em busca de projetos bons, o Márcio, amigo lá da FIENG, e só, um passo, deputado, eu não sou mais o presidente do Conselho de Energia da Seminas, sou diretor da Semina. Então, não estou no momento mais presidente do Conselho, mas estamos atuando aí na área de energia, como você bem sabe. Então, eu queria fazer algumas considerações muito rápidas para mostrar que Minas Gerais foi pioneiro no eólico, no solar, e, em 94, nós inauguramos a usina lá do Morro do Camilinho, nós tínhamos um movimento muito positivo no sentido de desenvolver as energias renováveis no Estado, e acontece que a Bahia saiu na frente, por vontade política, por, não sei, a explicação, Minas Gerais ficou para trás. Quando saiu lá o Proinfra, a Bahia, o governo da Bahia, ou a Bahia, os executivos, atuaram fortemente para viabilizar os projetos, e a consequência disso foi que as fábricas de gerador eólico foram para a Bahia, Paz, Gerador, Alston, GE, etc. E Minas Gerais ficou para trás porque diziam que não tinha vento, e tem vento e sol e muito e abundância. E agora nós vamos ter as linhas de transmissão. Mas aí eu falo o seguinte, recurso natural Minas Gerais tem de sobra, vontade de financiar o banco está aí o Banco do Nordeste que tem recurso e precisa financiar. O Banco do Nordeste está buscando projetos bons para financiar. E o que significa projetos bons? Projetos bons são projetos que estão devidamente desenvolvidos, mas que têm licença ambiental e conexão. Senão o projeto não está pronto, o projeto não está bom. Quer dizer, você tem um vento maravilhoso, tem um sol espetacular, você tem um trabalho bem feito, um projeto bem desenvolvido, tem recursos do banco, tem investidores querendo fazer o projeto, mas aí falta a licença, aí falta a linha, a conexão. E o projeto, então, se torna inviável naquela situação. Porque para projeto bom e projeto pronto, não falta dinheiro, quer seja do BNB, quer seja internacional. está todo mundo, grandes investidores, buscando projetos de boa qualidade para investir. Nós temos vento, temos um sol de altíssima qualidade, e Minas Gerais não pode ficar para trás nessa questão da energia solar, principalmente. A eólica já está chegando, mas a solar nós temos que sair na frente, de qualquer forma. Nós temos hoje os maiores parques solares aqui em Minas Gerais e possibilidade de produzir painéis aqui, de produzir o próprio silício de grau solar no Estado. Então, eu não sei se cabe nessa audiência, mas é só para ilustrar, eu tenho aqui um trabalho que foi realizado em 2009 por uma comissão de pessoas do Brasil inteiro, de vários institutos, que fizeram um estudo sobre a produção de silício solar no Brasil. E, por incrível que pareça, em 2009, há 10 anos atrás, a recomendação desse grupo que envolveu gente do Brasil inteiro, de ministérios, de universidades, até a doutora Antônia Sônia aqui da PUC, estava no meio da comissão, o Roberto Zires lá do Santa Catarina, do Paraná, só tinha gente gabaritada. E, por incrível que pareça, eles colocaram quatro ações para poder viabilizar a produção de silício no Brasil. Estou falando no Brasil, mas eu estou enxergando Minas Gerais. Quais eram? Não tinha mercado, tinha que desenvolver o mercado, estimular o mercado. Não tinha fabricantes de painel no Brasil. Não tinha financiamento. Todas essas barreiras já foram superadas. Hoje, você tem um mercado em Minas Gerais enorme, muita gente querendo implantar painéis, parques solares aqui em Minas Gerais. Então, temos o mercado, a matéria-prima abundante de boa qualidade e tem os incentivos que até de autoria do deputado Gil, isenção de CM, isenção de IPI, estímulos dos bancos do Nordeste, do BNDES, para financiar com diferencial esses projetos de maior fabricação nacional. e então eu acho que Minas Gerais não pode perder essa oportunidade. Quer dizer, as barreiras que 10 anos atrás eram consideradas barreiras para implantar a indústria de silício solar, a bolacha, que representa quase 70% do valor do painel é a bolacha e é importada, nós poderíamos fabricar isso aqui, só a Ampaçã. Mas eu acho que o Márcio, a Fieng, a Tânia estão fazendo um trabalho bom, o deputado, tem várias pessoas aqui envolvidas nesse processo de desenvolver a energia renovável, principalmente a solar e a eólica, no Estado de Minas Gerais, principalmente a solar, fotovoltaica, eu acho que essa vibração sincronizada das autoridades, do Legislativo aqui e do Executivo, tem aqui a Semig, tem aqui a Secretaria de Desenvolvimento, o Fernando, o Guilherme, então, pessoas enganjadas e com vontade, nós vamos conseguir atingir o objetivo que a gente precisa, que é botar Minas Gerais na ponta nessa questão da energia solar fotovoltaica e desenvolver uma região pobre, vamos dizer assim, ainda pouco desenvolvida, que é o Jequituanha e o Norte de Minas, é lá que está o sol, é lá que nós temos que incentivar isso de qualquer maneira. Eu só queria dar esse recado, deputado, eu não vou fazer nenhuma pergunta para o João Nilton, porque já tem algumas respostas e a gente, eu acho que ele está procurando resolver as questões dentro das possibilidades que ele tem e das situações que você apresenta. Eu agradeço o doutor Ailton, mas ele quer fazer uma consideração. Vamos ver. Não é uma pergunta não, é só uma consideração rapidinho. Essa colocação que o Ailton fez sobre ter a produção, o beneficiamento silício, eu quero deixar aqui para todos nós, não é para ninguém, mas é para todos nós, a urgência disso para Minas Gerais, porque nós temos movimentos em outros estados, que a gente pode citar Piauí, pode citar Bahia, de captar uma indústria de, o tipo dessa indústria que a gente está falando, e indo uma indústria dessa para um desses estados, mais e mais o nosso mercado fica estreito, e a pessoa entra como pioneira, e aí ela vai estar fechando o mercado das placas chinesas e vai ficar aí no mercado muito bom para o sinal, então se a gente não captar isso para a gente, vai ser a mesma coisa que aconteceu com a eólica, as indústrias indo para a Bahia, indo para Recife, Pernambuco, e lá fazendo as aças, fazendo toda a parte de geradores e tudo, e nós aqui só comprando na mão. É isso aí. João, é só uma pergunta aqui, algum tempo atrás eu estive visitando uma empresa do grupo Rima, doutor Ricardo Vicentim em Capitão Enéas, e eles estavam já bem avançados nessa purificação do silício, faltavam alguns zero vírgula, não sei quantos, um, que para nós não vale nada, mas que para a tecnologia é muito importante. Depois eu pedi esse contato, eu não sei, então eu acho que tem que incentivar grupos econômicos iguais a esse, porque vai ser um salto muito grande, um salto de décadas, se nós conseguirmos ter, o silício nós temos aqui jogando fora. O Norte Minas é o maior produtor. O Norte Minas é o maior produtor. É a pureza, é a purificação desse silício para poder fazer os componentes. Exatamente. Eu acho que em tudo isso que nós estamos discutindo, eu só vejo uma falha. Viu, Fernando? que eu acho que é esse olhar do governo do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fazendo o elo de ligação entre o meio empresarial, entre o Banco do Nordeste, fazendo com que o Estado possa ser pioneiro, precursor de tudo isso. Nós passamos quatro anos aqui pão e água no governo passado do PT. Foi um mal desgraçado que fez para Minas Gerais e a gente está vendo aí. Agora, eu acho que agora é a hora do governador Zema, que é um empresário, ele usar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque se for usar a Secretaria de Desenvolvimento do Norte, Nordeste e Minas Gerais, se não mudar o conceito, nós chegamos à conclusão aqui de que ela tem que ser preservada, é uma outra briga que nós vamos ter aqui, e ser incentivada. Mas eu acho que está aí um grande papel da Secretaria de Desenvolvimento Econômico fazer esse elo de ligação, até mesmo para orientar os empresários que querem investir em Minas Gerais. Você chega um empresário lá de São Paulo, fica sabendo que o Banco do Nordeste tem, o FNE, financia projetos nessa área que nós temos, que é a área mineira da Sudene, e ele fica perdidinho, porque não tem ninguém. Aonde que vai recorrer? Vai batendo em que porta? se o governo do Estado nunca deu bola para isso. O governo passado só foi, acho que uma vez, na reunião da Sudene, porque o Gil Pereira cutucou, porque na grande maioria que eram secretários. Então, eu acho que falta esse papel forte, sabe, de fazer a união do capital disponível com o meio empresarial, e o governo do Estado tem essa missão, meu irmão. Se não fizer isso aí, nós vamos continuar sendo o prêmio pobre, a região pobre, os Gerais. Com certeza. E as minas vão ficar da metade de Minas para baixo. Deputado, só para complementar, eu fiz alguns contatos preliminarmente. Nós temos o apoio da ABGD, da Associação Brasileira de Geração Distribuída, o apoio para esse projeto. Eu conversei com o presidente do IPT em São Paulo, que é meu conhecido, e falou, olha, esse projeto já foi sendo tratado há muito tempo por vários empresários, vários estados. Mas se você iniciar esse movimento em Minas Gerais, você tem todo o apoio do IPT. E apoio, é isso que nós precisamos, apoio do governo, apoio das entidades de classe, Federação das Indústrias, Associação Comercial e outras, e da Assembleia, dos políticos, para ir trabalhando esse assunto e tornar isso realidade para Minas Gerais. Muito bem. Bom dia. Passar para a Tânia Mara. Parabenizar o deputado Gil pela iniciativa, mais uma vez, já aqui comentado, especialmente no comentário que o senhor fez logo no início da extensão do benefício da isenção do CMS, também para as fontes eólica, biomassa, porque realmente nós precisamos de incrementar projetos em renováveis e nesse modelo de mini geração distribuída e nós temos muito potencial para isso. A questão do Atlas, eu até achei que o doutor Ricaldoni fosse comentar aqui, como ele não falou, vou falar. A revisão do Atlas eólico do estado de Minas Gerais. Já fiz um requerimento pedindo a CEMIG. Porque nós também reforçamos isso junto a CEMIG, porque esse Atlas é de 2010, e segundo o próprio doutor Ailton comentou com a gente, tem projetos de até 3 gigas de energia eólica na Serra do Espinhaço prontos para serem desenvolvidos, incentivados, e a questão da mini geração distribuída também com a biomassa, que nós temos um potencial imenso, e já conversamos com os industriais mineiros que têm intenção de investir 2 bi nesse segmento, e assim que tiver o incentivo para essas fontes até 5 mega vão agregar. E lá na FIEMG, via Câmara da Energia, a gente tem desenvolvido as parcerias com as associações, a BGD, a BISolar, etc., nas contribuições dos fóruns de debate da audiência pública da 482, sobre essas mudanças que podem afetar fundamentalmente o modelo que está ainda engatinhando, que ainda há muito que evoluir, e, fundamentalmente, nós precisamos de constituir o mercado, que é o que o Márcio Danilo comentou logo no início, e nós já fizemos essa modelagem lá na FIEMG, via consórcio, e estamos conversando com a FEComércio para desenvolver uma parceria da modelagem de consórcios para incentivar cada vez mais o desenvolvimento de fazendas solares. Temos conversado com a CEMIG também na parte da conexão para viabilizar dentro daquela disponibilidade do sistema elétrico e também abrindo as outras regiões no Estado para o desenvolvimento dessas fontes renováveis, além da sustentabilidade, a questão fundamental. Precisa-se do mercado para isso. E temos um mercado fortíssimo na FIEMG, que são os clientes conectados em média tensão, que normalmente não é muito atrativo fazer essa modelagem, e que têm o interesse de fazer consórcios, condomínios, para que façam a adesão em geração distribuída na média tensão também. obviamente que o retorno é diferente. Se falamos em quatro anos, vai virar oito anos, dez anos o payback, mas há interessados. E, nesse sentido, gostaria de convidar o doutor João Nilton para um encontro na regional lá em Montes Claros, que o Adalto iria vir hoje, não pôde, infelizmente, por questão de saúde, e a gente promover esse encontro lá com os industriais da região para a gente promover essas modelagens, porque realmente é o maior mercado dentro da FIENC, mas, no sentido de desenvolver o estado de menos gerando emprego e renda, nós vamos também fazer a parceria com o Fê Comércio, porque o mercado está ávido por instalar aqui. Nós gostaríamos muito que realmente os investidores mineiros investissem mais aqui, não só nada contra os paulistas, etc., mas eles realmente estão vindo aqui com sede ao pote, porque nós temos muita água, sol, vento, biomassa e possibilidade do biogás também. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço a Tânia Amara. Faço uma solicitação para a gente fazer um encontro na FIENC aqui, para a gente pegar a nossa área econômica da FIENC, que é uma área que pode fazer esse filtro, para a gente poder entender bem essas condições de financiamento, porque é o seguinte, chega para a gente dentro da FIENC, muitos, muitos players já compareceram já com essa questão ambiental resolvida, mas fica muito bem claro que eles têm uma dificuldade de financiamento. Logicamente, repito mais uma vez, quem vem de fora já vem com tudo pronto, já vem com dinheiro. E nós queremos dar essa possibilidade o seguinte, já que nós temos a FIENC, e a FIENC é uma casa de negócio, quem procurar a assessoria de energia da casa, ele também vai enxergar essa possibilidade do financiamento. Então, a nossa área de energia poderia fazer perfeitamente este primeiro filtro dentro dessas condições que o banco coloca e para a gente poder avançar, nós darmos essa possibilidade, porque percebe-se claramente hoje que muitos que têm tudo na mão, mas eles não conseguem acesso ao crédito, a gente percebe isso. E como a gente viu aqui que nós temos taxas atrativas, que a gente entende que viabiliza todo esse negócio, então eu faço uma sugestão o seguinte, até o Fernando, para a gente agendar um encontro dentro da FIENC, a gente chama a nossa área, nós teríamos este primeiro encontro, de posse disso sai um documento aonde todo empresário, todo player que procurar a FIENC, ele já consegue ter também essas primeiras notícias sobre a possibilidade de financiamento. Eu acho isso muito importante. Então, eu até peço agora para a gente já sair daqui agendado esse primeiro encontro aqui dentro de BH e depois a gente pode, com certeza, amplificar esse encontro para a Monsclar. Márcio e Tânia Mara, nós já estivemos lá conversando com o Flávio, mostramos para ele esse trabalho, saiu da agenda dele com a gente para fazer encontros regionais, um no Norte de Minas, outro em Tão Flotone, que é, melhor, no Vale de Quitionha, que talvez seja em Turmalina, que é vocês mesmos que estavam indicando, e um em Mucuri, pegando ali, que fica na regional de Governador Valadares, mas que atende aquela região. Então, essa agenda, inclusive, está com a FIEMG para marcar, nós deixamos disponível para ela, para marcar e a gente fazer esse trabalho. Essa outra, sua demanda de fazer a reunião aqui, nós colocamos a disposição também do Flávio e colocamos de novo com vocês. Podemos sair daqui hoje mesmo marcando algumas datas. nós trataríamos especificamente do assunto energia. Sim, não tem problema. Ela já é uma pauta maior. Está certo. Ficamos à disposição. E nós até, é uma audiência pública marcada por Montes Claros também, e o doutor João Newton já fez até um convite ao presidente do Banco do Nordeste para que ele possa vir aqui, ter um dia com a gente, com as entidades lideradas pela FIEMG. E aí Belo Horizonte vai ser justamente a FIEMG lá. Nós já conversamos com o Flávio, nós vamos fazer a reunião lá com o presidente e todos os setores para a gente poder ver esse trabalho que a gente vem fazendo. É só para colaborar com o deputado Casmenta que falou ali, o Ailton colocou e o Casmenta reforçou, tudo que a gente falou da cadeia produtiva da energia solar depende só do governo do Estado. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ao nome dela, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Então, depende da ação do governador. E, estamos falando aqui, o governador da Bahia já está reeleito, é uma pessoa que está ativa nesse processo. O Piauí também, quer dizer, como eles vivem isso 24 horas, eólica, solar, então, estão ativos. E nós somos uma parte da região. nós estamos aqui com seis deputados, sete deputados que representam o norte de Minas, dois federais só. Isso é muito pouco para competir com o governador, com o governador, os três senadores que estão muito ativos. Então, depende da Secretaria, do IND e do próprio governador da Semig para que possa liderar isso. Nós temos uma Semig, que é essa pungente do nosso Estado. Ela tem tudo para liderar isso. Desde o mandato passado, nós já falamos isso com a ex-presidência da Semig, com o próprio governador, mas, infelizmente, como diz o deputado Cássio Menta, não avançou. Esperamos que o Zena, que é empresário, que possa liderar isso aqui, junto com os senadores, com a bancada federal, senão nós vamos ficar igual o João Nito falou, nós vamos ficar chupando o dedo mais uma vez. Só para concluir aqui, a Canadian, que foi lá para São Paulo, o empresário da Canadian, que representa o Brasil aqui, na época falou assim, Gil, nós temos 95% de possibilidade, o Guilherme estava presente na reunião, de vir para Minas Gerais. Nós perdemos com 5% que foi para São Paulo. Então, isso é uma vergonha para o nosso Estado, pujando do jeito que é. vou passar a palavra para o doutor Elion Nato ali, que é engenheiro eletricista do CREA, Conselho Regional do CREA, em Minas Gerais, que está ansioso para falar, e depois também vamos passar a palavra para o nosso vice-presidente do CREA. Bom dia a todos. Parabéns à comissão por organizar esse evento. O Foto Votar é que é uma grande oportunidade hoje que nós temos para engenharia elétrica. dia 25 de abril, agora, a ABE vai promover um grande seminário no CREA. Dia 25 de abril, esse evento vai ser de 13 às 18 horas. É promovido pela ABE com o apoio do CREA, com a parceria da Seitel e Intelbras, que é um grande player que está entrando agora no mercado. do CREA. Então, nós estamos convidando a comissão para estar presente também nesse evento e, quem sabe, a gente fazer um evento em Montesclados com o apoio da ABE e o CREA. Muito obrigado a todos. Como falei, já está nessa audiência pública e todos vão estar convidados e presentes também. Já tem a lista, vai ser até maior do que essa região. Vou passar também para o doutor Alfredo Marques Diniz, que é assessor técnico especializado do CREA de Minas Gerais. Muito obrigado, doutor Alfredo. Saudações a todos. Primeiramente, gostaria de dizer que eu não sou doutor, mas está bom. Obrigado. Pelo título. Mas saudar aqui o presidente da comissão, os deputados já passaram por aqui, o Tito Torx, a gente tem um alinhamento, o Dalmo, presente aqui ainda, o Betinho, o Duarte Bechic, que já saiu, o Gustavo, o doutor Carlos Pimenta, autoridades, as mulheres também representantes aqui, em nome da Tânia Mara e da Angélica, e também aos internautas que, com certeza, estão nos assistindo por Minas, Brasil e mundo afora. Eu gostaria de fazer esse agradecimento, deixar uma mensagem e depois, ao final, fazer uma provocação. Mas, em 1972, teve uma reunião em Estocolmo que eu acho que deu um pontapé à avaliação das mudanças climáticas que estavam acontecendo. Aí vieram Rio+, COP21, e, lá em 2015, na França, teve, então, o lançamento dos ODS, 17 ODS, e, dentre eles, o número 7, que é a energia limpa e acessível, ou seja, assegurar um acesso confiável, sustentável, moderno e preço acessível à energia para todos. Então, ou seja, a solar, a eólica, a biomassa, são realmente opções que nós temos, nós temos os mapas solarimétricos e eólicos e todos que nós temos aqui elaborados pela CEMIG, então, que nós precisamos realmente aproveitar. O potencial que nós temos aqui no Brasil, hoje, é de 2,3 vezes o nosso consumo residencial de todo o país. Para ter uma ideia, Minas Gerais tem um potencial entre 5,5 e 6,5 kWh de produção de energia, enquanto que a Alemanha, um dos maiores países produtores de energia solar, tem apenas 3. Só Minas Gerais? 3. Minas Gerais tem de 5,5 a 6,5 e a Alemanha tem 3. Então, ou seja, aí eu vejo também com muito bons olhos quando vem um banco oferecer financiamento para nós. Por quê? Nós precisamos disso. Quem tem a condição de apoiar a atividade que gera emprego e renda, chegar e conversar com o investidor. Agora, se nós não ficarmos atentos à resolução 687, que propõe uma revisão da 482, o que pode acontecer? Como falou, pode assustar, pode aumentar o payback e pode aumentar o grau de risco dos negócios e aí tirar a atratividade. Se nós estamos em um país novo que tem que ser reconstruído, o engenheiro que tem a capacidade de antecipar o futuro, mas não tem capacidade de mudar o passado, então nós temos que fazer isso. Nós temos que nos unir todas as classes interessadas em desenvolver o nosso país, criar realmente uma nação, esquecer outros fatos passados que aconteceram e falar, gente, temos que olhar para o parabrisa, para o parabrisa e de mãos dadas, como dizia Guimarães Rosa, olhar para frente, pés firmes e caminhar a jornada. Bom, a provocação que eu deixo é essa aí, de, deputado, fazer como o prefeito de Belo Horizonte juntou todo mundo aí, foi para Brasília, de Mala e Cuia, para poder pedir verba, para poder fazer a extensão do metrô, que parece que é fantasia mesmo, tem 30 anos que nós estamos tentando fazer uma expansão e a gente não consegue. e fazer uma interlocução com a ANEL e exigir que essa 687 ela seja pelo menos revista, porque da forma que ela está sendo proposta ela vai prejudicar, na minha visão, na visão da engenharia, na visão dos engenheiros. Agora, na visão do empresário, eu imagino, é muito pior. Então, ou seja, o risco que nós vamos correr, aí não vai adiantar, ter dinheiro, não vai adiantar ter dinheiro, nós estamos precisando é de abrir, abrir o mercado, abrir o país, reduzir o tamanho do governo e acho que é essa a forma. Essa é a minha provocação e muito obrigado e parabéns a todos. Eu parabenizo a fala do doutor Alfredo e dizer, nós já fizemos essas ações, nós já fizemos o requerimento aqui, falamos com os três senadores, que eles possam, em conjunto, ir lá na ANEL, fiz um requerimento para todos os deputados federais, mas para eles, também o ministro da Minas e Energia já fizemos um requerimento para a comissão ir lá e realmente é importante que todos vá lá, liderado pelo Márcio, pelo Flávio da FIENG, também a EPE, a ONS, nós precisamos ir, Minas Gerais, sobre a liderança, lógico, do governador, volto a insistir, a importância do governador, já falei com o governador umas três vezes sobre esse assunto, inclusive na reunião grande, ele falou que está atento para que isso possa ocorrer. No dia 17, está vindo aqui o ministro das Minas e Energia e o ministro também na Fundação Dom Cabral e o ministro do Meio Ambiente vai estar aqui para uma palestra na Fundação Dom Cabral, é uma oportunidade, já pedimos aos senadores para marcar essa audiência lá para que a gente possa ir lá em Brasília, mas ele vai vir aqui, é uma oportunidade que todos possamos pressionar aqui e mostrar essa potencialidade que Minas tem. Então, realmente, tudo passa pela liderança do governador do Estado, pela secretaria, pelas lideranças empresariais e pelo Banco do Nordeste que é o financiador. Só para falar aqui rapidinho, Gil. Só um minutinho. O CREF fica lá muito honrado se for convidado. Não, vai ser convidado. O CREF confere. Todas essas entidades que estão aqui, que já falaram, vão estar e outras também. Ficaremos muito honrados. Que nós vamos fazer essa parceria conjuntamente. E para deixar claro, também, que a equipe técnica da secretaria já está preparando um documento sobre a revisão da 687. Então, já está na nossa pauta já isso. Espero que a gente consiga até o dia 17 terminar e entregar. Porque, como você falou, nós temos que ir conjuntamente, o Alfredo Lula, se não for conjuntamente, realmente vai ficar muito ruim a nível nacional e para nós de Minas Gerais é péssimo. a Tânia Mária quer fazer a colocação? Só ratificando e parabenizando que o senhor Alfredo pela fala e a FIENG estão plenamente em sintonia, convocou as associações, a BGD, a BISOLAR, fizemos um fórum de debates, a ANEL também esteve presente, onde nós pudemos ratificar essa questão de que não é o momento de se alterar e que isso aí seja postergado, porque realmente nós precisamos e temos muito espaço para desenvolver. E, nesse desenvolvimento que foi citado aqui pelo doutor Ailton Ricaldoni e reforçado pelo doutor João Newton, é a questão dos ferroligas, exportadores do silício, porque nós exportamos o silício para fabricar a placa, para trazer a placa para cá, sendo que está tudo aqui. Nós só exportamos com motos. Exatamente. E, além disso, os ferroligas como eletrointensivos e, quanto mais competitivas a energia para eles, da modelagem de negócio no próprio Estado de Minas, onde eles poderão ser mais competitivos, produzir mais as placas de silício para o próprio uso no Estado, ao invés de ficar importando essas placas e aí tem que ser visto uma revisão total na questão tributária. Obrigado. Isso mesmo. Vou passar ali para o doutor Cláudio Homero Ferreira da Silva, que aqui é engenheiro da subentendência de tecnologia e eficiência energética da CEMIG, a pessoa que está representando também essa CEMIG, essa grande empresa, e para que ele possa falar também a visão da CEMIG e depois nós vamos passar para os outros. Boa tarde. Gostaria de agradecer a participação, o convite para participar dessa comissão, na figura do doutor Gil Pereira, do deputado Gil Pereira, cumprimento os demais deputados e os demais membros dessa comissão. Com relação a, quando a gente pensa no futuro da energia, do ponto de vista nacional, mundial, ou seja, local, nós percebemos que teremos um grande desafio, e esse desafio também traz as suas oportunidades. A CEMIG lançou esses atlas, o atlas eólico, o atlas solarimétrico e o de biomassa, esses dois últimos, particularmente, eu fiz parte da equipe executora desses projetos, e nós ficamos muito satisfeitos quando percebemos que a finalidade desses documentos, de se constituir numa referência de estudos para o Estado, ela vem sendo cumprida. E também, do ponto de vista de que esse mapeamento, ele está trazendo toda essa discussão, então, nós percebemos que a implantação da geração distribuída, ela se constitui em uma oportunidade de desenvolvimento local e regional, ela será uma realidade, então, quando a gente olha para o futuro, nós percebemos que tanto o Anel, quanto a empresa de pesquisa energética, eles estimam que no horizonte não muito distante, no horizonte de 10 anos, a geração distribuída, ela se constituirá numa fração, numa porcentagem dessa matriz energética. Então, nós percebemos que a construção desse sistema, ele vai exigir um esforço físico e um esforço financeiro muito grande e está aí a nossa oportunidade. Então, nós vemos a participação dessa comissão as suas deliberações e essa discussão como bastante profícua para que nós possamos alavancar o desenvolvimento do Estado de Minas. Então, aproveitando aqui para comentar sobre as questões levantadas acerca da CEMIG, uma resolução normativa de 2017, que é a 786, ela indica que são 60 dias para a emissão do parecer de acesso. Nós entendemos as dificuldades passadas, mas nós gostaríamos de colocar que, recentemente, a CEMIG criou uma gerência específica para lidar com o assunto, com o relacionamento comercial para a geração distribuída, de forma a não ter problemas e atender o regulatório. Então, a informação que eu tenho é de que, hoje, ela já está fazendo o atendimento nos seus prazos legais, mas, de qualquer forma, eu vou levar essas demandas para a gerência responsável, de forma que eles mantenham a atenção, toda a atenção para que os clientes de geração distribuída sejam atendidos. Aproveitando, também, para comentar que o assunto, nós já recebemos o assunto de atualização do Atlas EOL, e ele já está sendo discutido lá na nossa superintendência, esperamos que tenhamos boas notícias para o futuro. E, de qualquer forma, eu acho que essa é a nossa contribuição, agradecemos, mais uma vez, a oportunidade de participar. o Cláudio, você acha que fica pronto quanto essa revisão do mapa eólico? Bom, a questão é a seguinte, na emissão do Atlas anterior, ele levou um ano para ser emitido. Agora, tem um compromisso aí, porque são várias possibilidades. Ele pode usar dados de satélite e dados já existentes de medição real, ou ele pode fazer campanhas de medição. Quanto mais eu fizer ele com... Tem quatro anos de medição, doutor Ailton Ricaldoni, disponibiliza quatro anos de medição. Isso é um fato interessante, mas quanto mais maior o volume de medições que tivermos, mais próximo ele fica de uma realidade empresarial. Assertivo. Ok? Então, mas, de qualquer forma, o prazo mínimo seria um ano. Também nós fizemos um requerimento para a gente fazer uma visita ao presidente da CEMIG para levar essas demandas todas. E aqui, viu, se você estiver lá, porque eu já estive lá, já tinha acabado, se você puder, o Banco Nordeste está precisando do mapa eólico, biomassa e solar também, disponibilizar. Depois você puder... Aproveitando só a oportunidade, todos esses três atlas, o eólico, de biomassa e o de solar, eles estão no nosso site, na CEMIG, então, para a sociedade, a disposição da sociedade, mas, é claro que a gente vai disponibilizar um volume para vocês. Muito obrigado. Vou passar a palavra também que é o nosso Cláudio Luiz dos Santos, que é gerente comercial de bens de consumo, comércio e indústria, o INDI, agência de promoção de investimento e comércio exterior de Minas Gerais. Então, essa entidade muito importante que o Cláudio está aqui representando o nosso INDI. Agora, já, boa tarde para todos. Gostaria de parabenizar toda a comissão pela iniciativa. O INDI, como a agência de promoção de investimento e comércio exterior do Estado, presta consultoria gratuita aos investidores e apoia as empresas no desenvolvimento dentro do Estado. e uma das nossas funções é ajudar o empreendedor a entender o ambiente de negócio dentro de Minas e as possibilidades. Então, eu gostaria de nos disponibilizar para o apoio ao programa e continuar trabalhando para o desenvolvimento desse setor, especialmente na questão do silício. Isso é muito importante. O INDI, a gente já sabe que o Guilherme esteve lá também. Então, a gente já demanda isso muito tempo, mas eu volto a falar. A celeridade do Estado tem que ser muito, porque, realmente, a Bahia, o Piauí, o Ceará e o Pernambuco estão com a classe política e o próprio governo fazendo esse trabalho de muito tempo. Então, se a gente perder o time, vai ser mais, infelizmente, uma derrota para Minas Gerais. Presidente, só uma pergunta. O secretário de Meio Ambiente da Semar, ele foi convidado para essa reunião? Na verdade, hoje, os 100 dias do governo estão sendo feitos. Então, todos os secretários estão lá nessa audiência. Mas, já está na próxima pauta para o secretário vir aqui também. Eu acho que o secretário de Meio Ambiente tem que ter cadeira cativa em tudo quanto é comissão. É impressionante. Eu faço parte da Comissão de Meio Ambiente. Vocês não imaginam que horror que é lá na Comissão de Meio Ambiente. O Gustavo também faz parte dessa comissão. Eu fui por implicância. Eu fiquei na dúvida, mas depois eu conversei com os representantes lá do Meio Rural de Montes Claros, da Sociedade Rural, do Sindicato Rural. Eles me fizeram uma convocação para poder fazer parte da Comissão de Meio Ambiente. O grau de desinformação, o grau de pouca importância que essa secretaria é dar a quem quer desenvolver em Minas Gerais. É um absurdo. Projetos que demoram três anos, quatro anos. Alguém disse aqui que nós perdemos para São Paulo e vamos perder de balaiada. Vai ser de sete a um para qualquer Estado brasileiro quando se trata da celeridade da Secretaria de Meio Ambiente. nós até deliberamos lá na comissão de que nós vamos convocar o secretário para vir aqui para que ele possa mostrar um programa de desenvolvimento. O governador Romil Zema ele tratou desse assunto exaustivamente até na sua campanha eleitoral mostrando que é necessário que haja uma sincronia. Nós não queremos destruir o meio ambiente, não. nós não queremos. Pelo contrário, o produtor rural é quem mais preserva o meio ambiente. Quem destrói o meio ambiente é Copasa, que vai lá, arrebenta tudo, pega tudo quanto é água lá para poder vender água cara, não recupera as nascentes, não faz nada para poder... Quem destrói o meio ambiente são as grandes empresas poluidoras, principalmente as estatais. O que nós queremos, na verdade, é que o governo ele possa ter esse entendimento, é sentar uma mesa com os empresários, com a FIEG, com o Sindicato Rural, os representantes dos produtores rurais, vamos organizar aqui, diminuir os prazos. É um suplício que a gente está acontecendo nesse meio ambiente. Então, presidente, em reuniões iguais a essa, é muito importante, é mais do que necessário que o secretário venha, se ele não puder vir, deve ser muito ocupado, mas que ele mande para cá um representante, um superintendente, para que a gente possa entrar no entendimento, porque, senão, vão ser quatro anos que o coitado do Zema vai martelar, vai bater no ferro frio até enjoar, até o braço doer, mas não vai conseguir, não vai conseguir romper. É importante que tenham assento à mesa nessa comissão, na comissão de Minas e Energia, comissão de Meio Ambiente, e, da próxima vez que a gente convidá-lo, espero que ele possa vir. Eu nem sei quem é, não sei, parece que é o que ficou lá do... Ainda é a sobra do Pimentel, coitado da gente. Então, nós precisamos é ter esse feedback, esse contato, muito de perto com a Secretaria de Meio Ambiente. Deputado, já que falou da Copasa, é sempre bom a gente lembrar que tem taxa subsidiada, e essa conta... E essa conta passa para todos nós. Eu me lembro claramente dos números que foram mostrados ali, da taxa de financiamento, em torno de 5%, 6%. Repito, que nós saímos aqui hoje com esta grande notícia, e nós pretendemos trabalhar muito nisso, sabe? A gente entende que esses números têm uma possibilidade muito grande de viabilizar muitos negócios nessa nossa região. Eu até gostaria de fazer uma pergunta para o deputado Pimentel, até para o outro deputado Gil. A Semig, no ano passado, criou um grande player, que era a Semig GD, e nós não temos mais notícias... Mas sem presidente, sem diretor, sem nada. Exatamente. Eu até gostaria de saber se a casa tem alguma informação sobre isso, como é que ficou. Semig G? Semig GD. Geração dos Liberadores. Exatamente. Ela é uma diretoria, duas diretorias e a presidência, mas está sem ninguém para responder lá. Não temos nenhuma notícia sobre isso, porque teria uma importância muito grande neste momento. Entendeu? Já falamos com o secretário de Desenvolvimento Econômico, estive com o vice-governador, ele esteve aqui no governador de exercício, Paulo Brant, falamos com ele, falamos com o Flávio, quer dizer, infelizmente, há 100 dias, 100 pessoas. sem energia. Mas, só complementando o que o Carlos Mieta falou aqui, eu estive até lá com o Anderson, não foi o secretário de Junto, e eles pediram a consideração no caso dessa reunião, porque até o dia 15, na próxima segunda-feira, eles têm que dar todos os pareceres desses projetos de energia solar. Se não tiver, as empresas não vão poder nem concorrer. Esses 2,5 gigas que eles estão tornando hábito, se o meio ambiente der, para concorrer dia 28 de junho. Se eles não entregar até dia 15, agora, na próxima segunda-feira, eles estarão que vão trabalhar sábado, domingo, por isso que eles pediram a consideração para não vir nessa reunião, mas que na próxima viria. Então, só registrando aqui. Vou passar a palavra para o Walter Abreu, que é secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Janaúba, onde é que está sendo construído esse empreendimento grande, que é a subestação, que vai ter a possibilidade de um giga e meio lá, que representa aqui o prefeito Carlos Zaildo Mendes, que está lá em Brasília, na caminhada dos prefeitos lá. Então, o Walter Abreu com a palavra. Boa tarde, senhoras e senhores. Deputado Gil, parabéns pela iniciativa. Peço perdão aí, que tive que ausentar por conta de um imprevisto. Mas, só reforçar o que o senhor acaba de dizer, a EPE publicou uma portaria reduzindo o prazo da apresentação das licenças ambientais para dia 15, que seria no final do mês de maio, 30 dias antes do leilão. e os processos das empresas que estão pleiteando concorrer no leilão estão em análise na Supran. E a gente fala sempre que existe maneiras legais de fazer e maneiras legais de não fazer. E, infelizmente, a Supran está usando a maneira legal de não fazer. Com toda a boa vontade que os técnicos têm, a gente não está aqui querendo gerar nenhuma polêmica contra eles. mas a gente percebe que o Estado está, do ponto de vista ambiental, está tão regulamentado, tão normatizado e o Estado não tem estrutura operacional para dar vazão a esses pedidos. E Minas Gerais vai perder, Janauro vai perder, vai perder feio. Do ponto de vista ambiental, a gente, só fazendo uma comparação, cada mega de energia solar instalada equivale ao plantio de 20 mil árvores por ano. Nós temos possibilidade real de perdermos a participação de dois projetos de 600 mega em Janaúma e isso equivaleria a plantar 12 milhões de árvores por ano, porque tem um fragmento de mata que precisa ser suprimido que não dá 12 mil árvores. Nós estamos falando de uma desproporção gigantesca no preciosismo da análise. Ah, mas a Mata Seca é comparada à Mata Atlântica por questão da lei 11 mil, não sei o quê, mas não tem a possibilidade de fazer uma análise com todo o respeito à legislação e licenciar esses projetos em tempo hábil. São 5 bilhões de investimentos. 5 bilhões de investimentos, milhares e milhares de empregos, arrecadação para o município que poderia tirar o município de uma dependência crônica de repasse de FPM, de repasse de ICMS do governo do Estado e, por conta de uma análise rigorosa, extremamente rigorosa e excessivamente rigorosa, nós estamos correndo o risco de ter dois projetos de 600 mega fora do leilão. Então, é preciso ter uma intervenção do governo do Estado, do secretário de Meio Ambiente achar a forma e conceder essas licenças para que os projetos participem do leilão em tempo hábil. Quer dizer, está dando a possibilidade de participar do leilão. Exatamente. E concorrer com o Brasil todo. Exatamente. Se não tivermos essa licença prévia, nós teremos. E a licença prévia pode ser concedida e colocou todas as condicionantes de compensação ambiental para licença de instalação. Então, é preciso ter esse bom senso e não permitir que já na UB Minas Gerais percam bilhões e bilhões de investimentos por conta de uma interpretação legal que a gente percebe que não é necessária. Só para você falar da coisa das árvores, o Júlio, que nosso assessor aqui, falou que dá 7.200 hectares de planta de eucalipto de árvore. Exatamente. Minas Gerais vai perder. Com a palavra do Estado de Santana. Só para completar a palavra do secretário, do deputado Carlos Pimenta, sua também, tenho certeza, do Betinho, de todos aqui, a importância do empenho que tem que ter do governo e do Estado, principalmente do governador. Porque nós sabemos como é a estrutura hoje da Secretaria de Meio Ambiente. muito precária. Tem pessoas lá boas? Tem. Eu não falo dos funcionários, eu falo de estrutura. E o que mais me preocupa é a reforma administrativa que está vindo para essa casa, onde ainda vai diminuir mais ainda a estrutura do meio ambiente. Isso eu tenho certeza que vai trazer moralidade, mais burocracia. Então, eu tenho certeza que nós aqui temos esse papel fundamental. Eu tenho certeza que meus pares já estão olhando, fazendo para não deixar com que a Secretaria ainda diminua mais. Tinha que ser o contrário. Tinha que pôr mais estrutura, mais gente para dar aceleração nas licenças ambientais, porque aqui todos preocupam muito com o meio ambiente. E tem que preocupar. Mas ele de uma forma sustentável. Mas a Secretaria tem que ver também que, para mim, um dos principais seres vivos hoje que nós temos que cuidar é do ser humano. E isso aí a gente traz muita renda, geração de emprego, comida na mesa, principalmente uma região, que a economia é baixa comparando as outras regiões do Estado e nós temos que fazer com que cada vez mais desenvolva. Obrigado pela sua colocação, deputado Gustavo Santana, conhecedor da região também. Deixa eu falar com você. E aí eu levo para o Fernando mais uma vez. eu estive pessoalmente lá, o Germano não estava, voltando lá da cidade administrativa, passei lá na Secretaria de Meio Ambiente e o Anderson me atendeu, me atendeu muito bem, que é o secretário de Junto, Carlos, Gustavo e Betinho. Então, coloquei isso tudo. Na verdade, a Supran poderia assinar, mas hoje está todo mundo com medo de colocar uma assinatura. E eu falei com ele, gente, isso é só para participar. Então, realmente eu faço esse apelo. E o outro apelo é, Fernando, o ex-presidente da ANEL, que é funcionário de carreira, chama Romeu Rufino, não é isso mesmo? Romeu Rufino. hoje, ele está no Conselho de Administração da CEMIG. Eu acho, desculpe fazer essa colocação, não quero acusar ninguém, não, mas estava programado para dia 18 de maio. De uma hora para outra, semana passada, quinta-feira, salta a normativa falando que é dia 15 de abril. Quer dizer, aí, Bahia, Pernambuco, eles assinam tudo, Ceará, enfim, os outros estados do Nordeste. Assinam, estão preparados para participar do leilão. Minas Gerais vai poder perder 2,5 gigas. Quer dizer, só esses dois projetos é 5 bilhões. Nós estamos falando em 10 bilhões de investimento. Será que o conselheiro que foi indicado para a CEMIG, o governador indicou, não pode ir lá na ANEL, que ele conhece tanto, foi presidente lá há quatro anos no governo da presidente Dilma, ele não pode dar uma palavra lá, o governador não pode ir lá na ANEL falar com o ministro de Minas e Energia, vão voltar ao prazo para dia 18. Se por acaso a Secretaria do Meio Ambiente não puder dar esse prazo até dia 15, faça uma gestão do governo federal para que volte o prazo normal, ligue para o presidente da República, presidente da República, Minas e Energia estão ficando prejudicadas, porque antecipou um mês e 15 dias para que a gente possa participar, nós só estamos querendo ter o direito de participar, o leilão é outra coisa, não sabemos se vão ganhar, mas Minas tem que estar pelo menos apta para concorrer com 10 bilhões. Então, é isso que a gente pede ao governo do Estado, ao Manel Vitor, ao governador, falei com o nosso governador exercício aqui na semana dois dias atrás, com o Paulo Branche, então, precisa dessa ação do governo, precisa da ação do presidente da Semig, porque, volto a falar, são 5 bilhões de investimentos, são 1,5 giga de energia na cidade de Janaúba, como o Walter falou muito bem, nós vamos deixar de estar apto para concorrer, porque, João Newton, o meio ambiente não quer assinar. é um desabafo, desculpa aqui, viu? Vamos passar a palavra agora para o... Alexandre, eu faço uma sugestão, para a gente poder pegar essa energia também e colocar na 482. Na 482, Porque o Walter está ali, ele pode falar bem isso, se ela entrar dentro dos moldes que está sendo proposta, ela vai prejudicar muito Minas Gerais. Então, é necessário que se... Walter, se você quiser colocar alguma coisa, seria muito importante para a gente sobre o impacto. Sobre... A Nelda está fazendo uma revisão na 482, e o que a gente precisa, deputado, e a FIENG vai nos ajudar muito, já está nos ajudando muito e coordenando isso. O Márcio e a Tânia Mária têm nos orientado. O que nós precisamos é, como uma possibilidade, eu já tenho falado disso com o Fernando Passalho também, nós temos a possibilidade de fazer a geração distribuída ser o mais vigoroso e o mais efetivo instrumento de inserção social e desenvolvimento econômico da história desse Estado, desde que não mexam na 482. Eu acho que a 482, ela tem que ficar intacta no segmento de microgeração e sofrer o mínimo, mínimo, talvez nada de alteração na minigeração que é de 75 a 5 mega. Isso não desequilibra o sistema, isso não inviabiliza as concessionárias, isso não sinceramente, nós temos que nos debruçar sobre esse assunto com o apoio do governo do Estado, com o apoio da Assembleia Legislativa, com o apoio da FIENG, de uma forma mais decisiva. Eu acho que está acontecendo uma audiência pública em Fortaleza hoje. A participação de Minas Gerais nessas audiências públicas não tem sido muito efetiva. Nós temos que tomar uma decisão de ir para cima desse assunto com determinação, porque, senão, nós vamos perder a oportunidade de fazer, repito, o maior e mais vigoroso programa de inserção social e desenvolvimento econômico da história deste Estado. Então, nós temos uma população de quase 2 milhões de habitantes na região norte, com 50% de pobres ainda e 25% de extremamente pobres. Então, isso é resultado de uma sucessão de políticas públicas que não foram efetivas. E nós temos na mão agora a possibilidade de colocar microempreendedores urbanos e pequenos produtores rurais como geradores de energia desde que não mexam na 482. Esse é o apelo. O prazo de contribuição só até dia 19 de abril. Mas, então, com a palavra agora o doutor Alexandre Arcanjo, que é membro da Associação Brasileira de Geração Distribuída, a BGD. Bom dia a todos. É um prazer estar participando dessa comissão, com toda essa discussão que, no entendimento da BGD, é uma discussão fundamental que engloba os principais temas do setor, que é a questão do financiamento, a questão da legislação, que é existente, e a CEMIG, que a gente falou bastante aqui. Então, hoje a BGD, ela tem mais de 500 associados, é uma associação que foi fundada em 2015, que tem todos os tipos de pessoas no setor, que são elas integradores, que são as empresas que fazem os projetos, fazem a instalação, tem os fabricantes de equipamentos, tem as distribuidoras de energia, então, todas as empresas do setor estão dentro da BGD. Então, está nesse momento discutindo todos esses temas, é muito importante, então, te parabenizo, deputado Gil, por ter essa iniciativa de tomar essa discussão. Eu, outro assunto que a gente falou bastante aqui sobre a questão de São Paulo, Minas Gerais, eu sou um empresário mineiro que estava em São Paulo e voltei para Minas, devido às alterações da legislação e ambiente que a gente conseguiu instalar aqui, principalmente, referente ao ambiente de geração distribuída, que é o que a BGD está tocando. Então, Minas sempre saiu na frente, hoje é o estado que tem a maior quantidade de projetos de microgeração distribuída, mini e microgeração, por quê? Porque fomos um dos primeiros estados a ter uma legislação clara e que beneficia e que vê as vantagens do setor de geração distribuída, principalmente a energia solar fotovoltaica, que, dentre as fontes de geração distribuída que tem tomado a liderança, não só aqui em Minas, mas no mundo como um todo, é a fonte de energia que mais dá emprego e que mais cresce. Então, é muito importante a gente tentar manter essa legislação da forma como está. Então, desde 2013, quando essa regulamentação e a legislação em Minas foram estabelecidas, a gente teve um crescimento acentuado, mas não um crescimento tão grande quanto a gente observou nos últimos anos, principalmente no último ano. E o que mudou, principalmente? Mudou a questão do financiamento, que é o que a gente está discutindo aqui. O que aconteceu foi que nós chegamos em um ponto em que a gente consegue compatibilizar o valor da energia paga, da energia economizada com o valor da parcela. Então, isso faz com que qualquer pessoa não tenha por que não ter a energia, não ser um produtor de energia. Então, isso fez com que o mercado crescesse de uma forma acelerada e muito grande e com boas perspectivas. Então, escutar todas essas linhas disponíveis no BNB, isso tudo facilita e dá uma perspectiva de melhora para o ambiente de geração distribuída muito grande. Mas, ao mesmo tempo, todo esse ambiente de alteração da 482 que a gente está falando também é um medo muito grande. Por quê? Principalmente na questão do financiamento, a partir do momento que a gente perde 30% do retorno da energia, vai ser difícil a gente conseguir compatibilizar a energia, o valor da parcela com o valor economizado. E aí, tudo isso que a gente remou e ganhou e estabeleceu hoje vai ser perdido. a gente vai voltar para o cenário anterior de um crescimento muito menos acentuado do que a gente tem hoje. Então, é muito importante que a gente continue dessa forma, é muito importante que a gente tenha essas linhas de financiamento disponível, principalmente na região do Norte de Minas. Mas, a gente precisa, com certeza, trabalhar muito forte para que a resolução 482 não seja alterada de forma a prejudicar isso e que a gente dê um passo atrás. Porque o que aconteceria seria que esses 30% que seriam tirados do retorno, farei que com Minas hoje seria comparado aos outros estados. Então, a gente estaria no patamar que os outros estados estão hoje, que é um patamar muito inferior ao que a gente está. Então, é realmente um regresso muito grande para o Estado e para o setor de geração distribuída, que está crescendo muito e trazendo muito benefício. Então, dessa forma, eu queria só fazer um questionamento sobre, principalmente, a questão do financiamento, que é o ponto principal aqui, que é a questão da... É muito bom eu ter escutado sobre a questão do valor aqui. Os próprios painéis podem representar a garantia do financiamento até R$ 50 mil. Então, na região do Norte de Minas, a gente tem inúmeros projetos. Como o deputado Gil falou, esse valor de R$ 50 mil provavelmente vai atender a grande maioria dos projetos residenciais, não falo os projetos comerciais. Mas, com os painéis sendo a garantia do financiamento, é muito importante que a gente tenha uma agilidade muito grande para que esses processos sejam aprovados. A gente depende da CEMIG para emitir o parecer de acesso, mas o parecer de acesso em projetos de R$ 50 mil, eles são mais simples, então, não tem sido um gargalo por parte da CEMIG. Então, acaba que o gargalo fica por parte do financiamento, porque a gente precisa... A quantidade de clientes a serem atendidos até R$ 50 mil é muito grande, que é praticamente todas as casas. Então, a gente tem que... A forma de abrir conta, de apresentar a documentação e tudo, teria que ser simplificada, eu questiono se seria possível de incluí-la na plataforma digital, 100% digital do banco que foi apresentado para o senhor. Sim, o pré-cadastro ele faz pelo sistema digital, e ele vai ser atendido como pessoa física, então, aí a base é bem simplificada mesmo. Para o investimento, aí a gente tem que analisar o investimento, porque normalmente a pessoa quer um investimento de quatro anos, cinco anos, oito anos, o que for, então a gente tem que analisar esse risco dessa operação. Está certo? Mas aí a gente tem procurado fazê-lo da melhor forma simplificada possível, o que a gente pode fazer em cima daquela documentação que eu passei aí para vocês. Sim, o meu questionamento seria se seria possível fazer isso de alguma forma digital, até pela questão do número de agências, do tamanho de tudo, todos os números de tamanho de Estado, número de agências, que uma agência atende o Estado, uma área equivalente ao Estado do Sergipe inteiro. Então, essa questão de ser 100% digital, devido às grandes distâncias percorridas e a quantidade de clientes, ajudaria, simplificaria bastante. Pode ser, o cliente tendo essa capacidade de fazer, ele pode fazer digital. Ele pode fazer toda a entrega de documento digital, tudo ele pode fazer. agora vai depender mais dele, do cliente, acessar no nosso site, lá no site já tem, tem todo o passo a passo que ele pode alcançar isso aí. Beleza, ótimo, obrigado. Só para complementar o que você falou, Minas Gerais hoje lidera em potência da geração distribuída, nós temos 188 megawatts com a quantidade de pessoas 14.640, isso a nível de Brasil, nós estamos liderando o mesmo lugar, mas isso a nível de mundo é 0,0 alguma coisa, mas esperamos chegar lá. Estão na frente de São Paulo, tem 90, o Rio Grande do Sul tem potência instalada de 119, São Paulo, 92, com 11 mil pessoas. Então, Minas Gerais continua liderando através desse trabalho que nós fizemos. Passa a fala ao nosso ex-presidente da Assembleia, deputado Antônio Dias, que aqui está representando o ex-presidente do Sindicato Rural e da Sociedade Rural de Montes Claros. Sr. Presidente, senhores deputados que ao seu lado se encontram, Gustavo, Carlos Pimenta, Betim, Sr. Diretor, Superintendente do Banco Nordeste, prezados amigos aqui. Na linguagem poética, eu já escutei falar o seguinte, volta-se sempre ao primeiro amor. aqui, o primeiro amor na minha vida político é esta casa, é a Assembleia Legislativa de Minas. De modo que eu me sinto, presidente Gil, muito feliz, grande e engrandecido, não apenas pela presença de vocês nesta reunião importante, mas, sobretudo, com tantas pessoas e autoridades no assunto que nós estamos discutindo. E eu só tenho a dizer que eu me acresço tendo de sair daqui e sairei tendo aprendido muita coisa com a palavra e a colocação de cada um dos senhores. Eu não vou fazer nenhuma pergunta que já estamos esclarecidos, mas quero dizer que nós esperamos, como já conversamos com alguns aqui, que o resultado desta reunião seja efetivamente efetivo. porque de muitas reuniões que a gente tem costume de a elas assistir ou de estar presente, elas se acabam e morrem. E ela não deve morrer porque o assunto é quente, é energético. E o norte de Minas, sobretudo, uma representação de homens pequenos da roça nas comunidades pequenas e todas que hoje não podem pagar de maneira alguma ou não podem trabalhar com um projeto bom por causa do preço da energia, nós estamos esperando que esta energia renovável, que esta energia possa efetivamente, com o trabalho de vocês, com a presença de cada um de nós, com todos nós agarrados, quentes na atualização e de exigir do governo melhores condições e rapidez na execução deste projeto, que é essencial para o norte de Minas, nós esperamos que isto efetivamente se efetive. E ele efetiva-se efetivamente com isso que o presidente Gil acaba de nos proporcionar a oportunidade de nós discutirmos o assunto e levarmos adiante, de acelerar, de sacudir o governador do Estado que ainda não está sacudido. Nós precisamos efetivamente de falar sobre isso, porque a energia é a melhor coisa que nós vamos ter, esta energia renovável. De modo que conclamo os nossos colegas, quando aqui passei éramos três deputados estaduais apenas, Pedro Narciso, Arthur Fagundes e eu. Hoje nós temos uma bancada imensa, são sete, sete deputados que, atuando efetivamente como o Carlos Pimenta está atuando, como você, especificamente do norte de Minas, nós temos a certeza que vamos sair daqui com a certeza de alguma coisa vai ser feita. Mas tem que ser no quente, na hora, tem que ir ao governador, tem que ir às autoridades e efetivamente buscar aquilo a que nós temos direito, que é esta energia renovável e vai depender efetivamente dos empresários, dos pequenos. Mas o pequeno, por exemplo, não tem condições nenhuma se nós não tivermos o que temos em Montes Claros, o Banco do Nordeste, que desde muitos anos vem trazendo benefícios para o pequeno, para o grande. E acho que antigamente, meu grande gerente, João Nilton, nós tínhamos até muito mais, eu não sei se é porque no meu tempo, quando eu primeiro contato com o Banco do Nordeste, nós tínhamos muito mais apoio, ou seja, tínhamos muito mais presença do Banco do Nordeste, temos hoje, e acho que o Banco do Nordeste é essencial nesse trabalho, nas consequências desse trabalho que viu, fez com que nós hoje viessemos discutir. De modo que eu saio daqui acrescido, deputado Gil, eu saio aqui com um conhecimento maior do que eu tinha sobre a energia eólica, energia solar. Então, com essas pequenas palavras, curtas, singelas, eu só quero exaltar a nossa representação de deputados no Norte de Minas, e cumprimentar a todos vocês para que nós possamos mais e mais termos reuniões como essa, que só acresce, que só ilumina não apenas o espírito nosso, mas, sobretudo, a realidade do Norte de Minas. Muito obrigado. Agradeço o nosso sempre presidente dessa casa, Antônio Dias, e dizer, Dias, que o potencial nosso é muito grande. O Brasil, hoje, todas as fontes, nós temos 160 gigas de energia solar, de energias no Brasil instaladas. Se eu estiver errado aqui, me corrugem, o Márcio, a Tânia e o nosso Henrique Caldoni. O potencial nosso, Dias, só de solar, é 28 mil gigas, ou seja, 178 vezes mais do que nós temos instalado hoje. Se você pegar nossos Montes Claros, se você colocar mil hectares, perdão, lá são 5.300 km². Se você botar mil km² de placa, dá para você botar energia no Brasil todo. Então, o potencial nosso é muito grande. A eólica, da mesma forma. Nós temos aqui, por esse mapa eólico de 2008, corriga também, nós temos três usinas de Itaipu no ar, no vento, na eólica. Então, se estiver instalado aqui em Minas Gerais, nós temos uma capacidade de energia de três em Itaipu, que é essa segunda maior hidráulica do mundo. Então, o potencial nosso é muito grande. Precisamos, sim, desse apoio, as linhas de transmissão. Você olha no mapa, tem aí? Você olha no mapa do Brasil, representa Minas Gerais. A região sudeste, principalmente de Belo Horizonte para o sul de Minas e lá para também a Zona da Mata e o Triângulo, nós temos vários leões. Você pega o norte de Minas, temos um leão só e esse outro fazendo. Você pega São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, deve estar de todo o tamanho. tanto é que aqui os projetos de Santa Catarina e do Paraná e lá do Rio Grande do Sul são cinco vezes maiores do que Minas Gerais. Aí, você pega o norte de Minas, é a mesma coisa. Se a gente não tiver os leões, essas linhas de transmissão, por isso que nós precisamos fundamentalmente do apoio do governador para reivindicar isso no Ministério de Minas e Energia, na EPE, na ANEL, mesmo precisa da força do governador, porque os investimentos são muito altos. Mas está aqui quem está bancando. É o Banco do Nordeste com juros subsidiados a nível de Brasil. É um grande investimento. Nós precisamos dessas pessoas para que ela realmente do governo do Estado, dos nossos senadores, dos deputados federais, para fazer essas ações. Eu tenho ido lá, vou lá, amanhã estarei em Brasília, tenho audiência na EPE, tenho audiência com os senadores, mas eu sou pequeno. Quer dizer, precisa o governo do Estado, a FIEMG, a Associação Comercial, a SEMIG, com o seu poder, para que possam todos juntos ir lá. E já está marcado. Nós já fizemos aqui na audiência passada, já tem requerimentos para que a gente possa, já solicitamos os senadores e o governador, para que passa, marque essa agenda com a gente lá no governo federal. E, aproveitando, volto a falar, no dia 17, o ministro de Minas e Energia vai estar em Minas Gerais, o ministro de Meio Ambiente vai estar em Minas Gerais, mas, para esse caso pré-mente, do dia 15, agora, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já tem uma agenda com o Germano, a nossa FIEMG também pode dar a palavra, a SEMINAS pode dar a palavra para que possa dar, porque é só até o dia 15 a Supran pode fazer isso. Depois, passou o dia 15, Minas Gerais está fora do leilão da ANEL. Fizemos agora um levantamento dos processos que nós temos na Supri. Isso. Aqui em Belo Horizonte. Foram apresentados três processos. Dos três processos, um é de venda livre, então não entra, e os dois, para o leilão, já estão sendo atendidos, já estão sendo atendidos a tempo. Um já foi feito e o outro até sexta-feira sai. Então o que está na Supri está sendo feito a tempo. Boa notícia. Volto a falar, são investimentos de 5 bilhões que a gente vai ter a oportunidade de estar participando. Mas, deputado, nós temos dois processos de 600 mega, aproximadamente, cada um, que não estão na alçada da Supri, que correm o risco de ficar fora. Está na Supran, em Montes Claros. Está na Supran, em Montes Claros. Inclusive, o que é da Solátio, ele é para já... Sim, mas nós temos da Solmaster e da Brenner, de 600 mega cada um, que estão na Supran, em Montes Claros, e que estão correndo um seríssimo risco de ficarem de fora. Aí é preciso duas frentes de gestão, uma no licenciamento ambiental e uma junta EPE para manter o prazo que tradicionalmente se faz, que seria 28 de maio. se for segunda-feira, 15 de abril, praticamente, a gente fica de fora com esses dois empreendimentos. Walter, a gente vai pedir prioridade máxima nisso hoje. Ok. Obrigado. Carlos, quer falar com você? Presidente, é só para também agradecer, eu acho que foi uma reunião importante. Eu escutei as palavras aí do nosso amigo decano Antônio Dias, eu acho que o resultado prático de uma audiência é essa mesmo. O Fernando Passalho está aí, ele automaticamente anotou e está correndo atrás. Agora, isso é bom porque é um caso de emergência, é uma hemorragia que nós estamos tendo lá e tem que estancar essa hemorragia. mas isso aí, Fernando, eu acho que é muito importante que o governo do Estado na área sua de desenvolvimento, de planejamento, ela passa a ter umas ações nesse sentido perene, constante, para que a gente possa estar evoluindo, estar caminhando, estar fazendo parte aí das disputas que, que felizmente ou infelizmente acontece nesse país e Minas tem que evoluir muito. Na área de meio ambiente, nós estamos andando na parte de tartaruga. Eu sou, por convicção, um defensor incondicional do meio ambiente. Eu brigo, eu parto para cima, mas tem que ter esse entendimento. A nossa região, eu falo que Minas Gerais, o pulmão de Minas Gerais é o norte de Minas. e lá, nós temos lá, por exemplo, uma preservação de matas nativas que ultrapassa 55%. Estava acontecendo um absurdo das pessoas no sul de Minas, lá na região do Triângulo, para o atendimento da legislação ambiental, chegava lá no norte de Minas e fazia compensação lá naquela região, onde nós temos muitas matas e o preço viu. Enquanto que um alqueiro, um alqueirinho lá do sul de Minas, de 20 e poucos mil metros quadrados, custava 300 mil, eles compravam um alqueirão lá no norte de Minas por 700 reais, 800 reais. E legal, ficavam legal diante da legislação, mas inviabilizava a agricultura familiar. Depois vinha o IEF, o IEF tinha o maior aparato, de helicóptero, que é o negócio todo, e multa em cima de multa, e arrebentando com a turma nossa lá. Você não podia fazer, aproveitar uma capoeira lá, que já tinha sido desmatada há muito tempo, para poder plantar mandioca, era multa em cima de multa. E isso aí é uma coisa horrorosa. O projeto Jaíba, ele só não está muito mais avançado por causa dessa entrave da legislação. Então, eu acho que o que tem que ser feito, tem que ser feito. Agora, nós não vamos permitir que as grandes empresas venham a destruir os nossos rios, o meio ambiente, a destruição das matas ciliares, o assoreamento dos nossos rios. Isso tem que ser barrado mesmo. Mas, pequenos projetos produtivos, para poder colocar comida na mesa das pessoas, famílias que dependem disso, isso aí tem que ser encarado com muito mais benevolência, complacência, dentro de uma lógica por parte do governo do Estado. Então, eu acho que o senhor sai daqui hoje com a missão. Se depender da Supran lá em Montes Claros, os caras botarem a assinatura lá, eu te conto um caso, nós vamos perder esse e vamos perder muitos outros. porque poucas pessoas têm o peito de trazer, há de referendo até de uma decisão colegiada, decisões importantes e emergenciais iguais a essa. Eles morrem de medo, para não falar um palavrão, do Ministério Público, porque falta peito mesmo. Falta peito mesmo. Então, eu acho que o secretário de meio ambiente, ele tem que ter decisões importantes, tem que ter peito para poder tomar essas decisões, porque, senão, a região nossa está acontecendo isso. Nós somos o pulmão, mas o estômago vazio também está lá no norte de Minas. E as pessoas precisam encarar essa responsabilidade, sabe, com mais coragem, com mais determinação, amparados na legislação. O que sobra de xiita para dar palpite errado nessa secretaria de meio ambiente é uma coisa horrorosa. É aquela, sabe, aquela licença, que tem que estar lá dentro, aquela raiz enfermanhada, aquele negócio todo, e ninguém tem coragem de passar a foice nesse povo lá, não. Mas tem que ter, senão, nós não vamos desenvolver nunca a nossa região. Deputado Carlos, se me permite, inclusive, as fontes renováveis de energia, exatamente para melhorarmos a nossa matriz energética, para diminuirmos a quantidade de termoelétrica, e que tanto poluem o meio ambiente, tanto comprometem. então nós estamos trabalhando exatamente nas fontes renováveis, energia límpia e sustentável. Então, é mais um motivo para acelerarmos todos esses processos. Perfeitamente. As termoelétricas, elas estão na contramão do apelo mundial em favor do meio ambiente. Elas são importantes, igual, nós vimos lá no norte, lá do Brasil, quando a gente dependia da Venezuela, lá para fornecer energia para um pequeno estado. aí levavam a termoelétrica, mas isso aí é absolutamente fora do contexto as termoelétricas. E as hidrelétricas, acabou, gente. Hoje você vai construir uma hidrelétrica, o preço que você vai construir uma hidrelétrica, você financia todos esses projetos que juntos fornecem dez vezes mais energia do que uma hidrelétrica. E grandes reservatórios não existem mais. Não existe mais. Não existe mais. Então, eu acho que o caminho é esse. e o governo Zema Passalho, ele tem todas as condições de fazer uma grande diferença. É sair da retórica, partir para a prática, parar de ficar preocupando com elevador para secretário e preocupar aí mesmo com as coisas grandes, com os desafios grandes do nosso estado. Eu acho que está certo dentro do seu pensamento, mais abrir os peitos mesmo e encarar esse grande desafio lá da nossa região, que o senhor conhece bem e que o senhor tem uma grande responsabilidade também. Antes de passar para os deputados e para o João Nilton, alguém que quer fazer mais alguma consideração? Deputado Betinho? Deputado Gustavo? Então, vou passar para o doutor João Nilton, já agradecendo ele e dizendo que o Banco do Nordeste, como ele colocou aí, é um banco de fomento, é um banco importante. Eu estou aqui, inclusive, apresentando o requerimento, porque a turma do Sul e do Sudeste quer fundir o Banco do Nordeste com o BNDES. Isso, para nós, vai ser um desastre, porque nós temos já na legislação um recurso que é nosso, que é do Nordeste e da área mineira da Sudene, que pega aí quase 40% do Estado. Se tivesse a fusão, o dinheiro já está em São Paulo, vai para São Paulo, Paraná, acabou os recursos para nós. Então, tem um requerimento aqui, fazendo um apelo para o presidente da República, para que os nossos senadores diminuem a bancada federal, não deixem isso acontecer. e, João, está aqui, eu falei no início, o tripé é o consumidor, é a CEMIG e, lógico, os empresários, o consumidor, a CEMIG e o financiador. Nós pedimos aqui, tanto por parte da CEMIG e do Banco do Nordeste, essa desburocratização, porque o dinheiro tem e as pessoas querem fazer o investimento empresário, o consumidor quer ser beneficiado, mas, muitas vezes, trava na burocracia da CEMIG, trava na burocracia do Banco do Nordeste, onde que sobra dinheiro, devolve dinheiro para o governo federal ou para outros estados e deixe a gente sem a oportunidade de gerar empregos, de gerar energia limpa, energias renováveis. Tudo que foi falado aqui já tem requerimento e eu vou pedir aos senhores, nós vamos fazer muitas reuniões dessas, aqui em Belo Horizonte, no Norte de Minas, no Jequitinhonha, no Mucuri, vamos pedir aos senhores a sua disponibilidade para que a gente possa ir à Brasília, juntos, unidos, para que a gente possa trazer esse benefício para Minas Gerais, em especial para o Norte de Minas, para o Mucuri e para o nosso Norte de Minas. Então, cumprido a finalidade, perdão, João Lito, as considerações de sinais dele. É só alguns encaminhamentos, pessoal. Então, ficou aqui abordado e a gente acata e fica aí para o Fernando, Secretaria de Desenvolvimento, para a reunião de nivelamento com o Banco Nordeste. Então, a gente fica à disposição aí, Fernando, para poder marcar essa reunião. A gente fica à guarda de vocês nessa sinalização. Também aqui com Tânia Mara e Márcio, a reunião com a FIENG e BH é importante a gente fazer essa reunião específica, como tem as outras também que a gente está aguardando a FIENG para que a gente possa marcar. E as audiências regionais que o deputado Gil falou, nós estaremos juntos e tratando especificamente. Como o Alexandre colocou aqui, o Alexandre Arcanjo, ele financia até 50 mil pode ser as placas e por isso que eu acho que é importante a gente estar discutindo isso mais. Porque se for pessoa jurídica, pode chegar até 200 mil. A gente tem feito várias com 100 mil, 150 mil. Então, por que essa diferença? A gente tem algumas coisas que tem que ser visto o projeto mesmo. Então, cada dia mais a gente amadurecer esse conhecimento aí. Eu acho que a gente alcança melhor o atendimento. e aqui em Belo Horizonte nós temos o Fernando que está ali, Fernando de Paulo, que ele atende aqui, nosso escritório fica ali na Fernandes Tourinho. Então, as pessoas que ficam aqui em Belo Horizonte que queiram também maior esclarecimento, algumas informações, a gente pode fazer através do nosso escritório aqui em Belo Horizonte. De tudo, eu quero agradecer, agradecer aqui a Casa Legislativa e nos colocarmos à disposição e agradecer a todos vocês. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui. Você falou que o FNE pode ser de até 30% do recurso. Vamos supor. Isso daria quantos bilhões de reais? Aí vai ser o orçamento que a gente tem do fundo de todo ano. Então, o que a gente aplica do ano? Esse ano nós temos 23 bilhões para aplicar e pelos projetos que a gente já tem andando, a gente ficaria naquele patamar que eu mostrei ali. Porque é em cima de projetos viáveis. Se tiver 7 bilhões de projetos viáveis, a gente faz. Só para repetir aqui, o juros seria de quanto com o bônus? A composição dos juros, ela se faz com a parte fixa, que considera inclusive o territorial, ou se você está no semiárido ou fora do semiárido, e a parte que é o IPCA. Como todo mundo sabe aqui, a correção do IPCA em cima dos seus projetos é o que é normal. Então, na verdade, o que você tem de custo é esse custo fixo, que fica em 1,8 a 2 e pouco, dependendo do tamanho dos empreendimentos. Claro, não é? É ano. É todo ano que a gente está falando. Então, a taxa hoje ficaria 5,8 até 6,2% quando é os projetos grandes que a gente tem. João, quando você fala projeto viável, na ótica do banco ou na ótica do empresário? Bem, aí o projeto é viável na ótica do mercado, tanto do banco como do empresário. Então, aí o que o projeto nos traz? Ele traz viabilidade de mercado, ele traz gestão, ele traz capacidade de alavancagem, ele se paga. Quando ele se paga, não é nem para o banco nem para o empresário, ele se paga para o mercado. Muito bem. Então, vamos botar os requerimentos aqui, do que foi falado aqui. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Os deputados que subscrevem e requeram ao salento dos termos regimentais seja realizada a visita ao presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, em Brasília, para tratado de assuntos relativos à expansão de energias renováveis na matriz energética no Estado de Minas Gerais. Vou ler todos e depois a gente põe em votação todos. Os deputados que subscrevem requer a vossa área dos termos regimentais que seja feita a visita ao ministro de Minas e Energia em Brasília para tratar de assuntos também relativos a energias renováveis e aos recursos e aos recursos hídricos do Estado de Minas Gerais. Os deputados que subscrevem requer a vossa área dos termos regimentais que seja realizada a visita ao ministro de Desenvolvimento Regional, o Canuto, em Brasília para tratar de assuntos relativos também a energias renováveis e aos recursos hídricos. É só para dizer que esses recursos vêm do Ministério da Integração, que é do UFNE, onde está também subordinado o Banco do Nordeste. Que seja os deputados que subscrevem requer a vossa área dos termos regimentais seja realizada a visita ao presidente da EPE, a Empresa de Pesquisas Energéticas, no Rio de Janeiro para tratar de assuntos relativos aos leilões de energia e também às linhas de expansão de oferta de energia no Estado de Minas Gerais. Os deputados que subscrevem os termos regimentais seja realizada a visita ao presidente do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, em Brasília, para tratar de assuntos relativos à expansão das linhas de transmissão do Estado de Minas Gerais e das energias renováveis na matriz energética. É o que eu falei. Se a gente não tiver esses leões da subestação, nós temos esse potencial enorme da energia solar, eólica, de biomassa, mas não vamos ter como escoar essa produção. Então, isso é muito prioritário. Os deputados que subscrevem requerem nos termos regimentais do artigo 103, a linha 3, do regimento interno, encaminhado da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, em Belo Horizonte, pedir de providências para atualizar o Atlas de Energia eólica em Minas Gerais. O Paulo já falou lá. Os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, do regimento interno, seja encaminhado a todos os deputados estaterais e aos senadores por Minas Gerais pedir de providências para quem envia esforços no sentido de impedir a fusão do Banco de Desenvolvimento BNDES com o Banco do Nordeste do Brasil, porque realmente a área mineira da Sudene com a extinção do Banco do Nordeste vamos perder muito. Os deputados que subscrevem, aliás, perdão, que é o deputado Betinho, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, do regimento interno, seja encaminhado aos subintendentes estaduais do Banco do Nordeste, doutor João Nilton, pedir de informações sobre a totalidade dos valores de investimento do Banco do Nordeste do Brasil no Estado de Minas Gerais frente aos investimentos dos demais Estados do Nordeste. O deputado que subscreve quer a vossa excelência nos termos do artigo 3º, seja encaminhado ao subintendente estadual do Banco do Nordeste, do Espírito Santo, pedir de informações sobre a totalidade dos valores investidos do FNE SOL, financiamento do Banco do Nordeste para as energias renováveis no Estado de Minas Gerais frente ao investimento dos demais estados do Nordeste do Brasil. Deputado Betinho Pinto Reis. Em votação... Deputado, só lembrando o seguinte, eu penso que a casa aqui poderia também trabalhar em cima da ANEEL com o doutor André Pepitone, lembrando que nós temos o prazo até o dia 19 do 4º, agora, para a gente poder fazer alguma contribuição sobre a 482. Eu penso que nós não podemos perder essa oportunidade, não. A BGD já fez vários trabalhos, a ABSOLAR também já fez vários trabalhos, mas essa contribuição política dentro desse processo agora, devido à situação mineira, ela tem muita relevância, e a gente precisava de colocar um documento dentro da ANEEL com esse posicionamento mineiro. É uma sugestão que a gente faz. Não, eu fico grato e muito inteligente. Eu estou indo hoje à Brasília, pode falar. Só me concede, só 30 segundos, é um assunto bastante relevante, que eu acabei deixando de falar. A crise da siderurgia em Minas Gerais, inclusive o Banco Mundial revisou aí as previsões de crescimento por conta disso, do país e de Minas Gerais especialmente, e nós temos um estoque de florestas muito grande no norte de Minas, que basicamente é destinado à siderurgia. E com o desaquecimento desse setor, nós precisamos muito do apoio para a geração de energia com biomassa. A regulamentação atual coloca a geração de energia com cavaco de eucalipto em pé de igualdade com bagaço de cana, que é um subproduto que deve ser corrigida essa distorção, e também a isenção dos impostos para o segmento de geração com biomassa. então eu preciso de uma ação junto à EPE e Anel para essa distinção de geração com bagaço de cana e cavaco de eucalipto, e também a questão do enquadramento nas isenções. Isso é de fundamental importância para que a gente não desvalorize as nossas florestas, porque o minério de ferro subiu absurdamente por causa desses acidentes, e a ação que eles estão conseguindo fazer para não subir o guza é baixar o preço das nossas florestas. Então é preciso de uma ação urgente nesse sentido aí. Também já está marcada a audiência pública com o pessoal da biomassa, sem ser nessa semana agora, que nós vamos estar votando, para que ele possa vir aqui. Então são esses temas todos que nós vamos tratar aqui. Agora o Márcio, volta a falar, a CEMIG, nós vamos ligar agora, Fernando, a questão do presidente da CEMIG com o Rufino, foi presidente da ANEL, é mineiro, então ele tem que fazer a sua contribuição. Vou tentar falar com o presidente da CEMIG, mas o Manel Vitor, é importante sua fala, vou tentar falar com o nosso governador em exercício, o Paulo Brant, e estarei hoje indo para Brasília e já tem, por coincidência, amanhã marcado com os três senadores, Antônio Assozi, Rodrigo e o Caspa para fazer essa ação também. Em votação, os requerimentos. Os deputados que concordam, permanecem como se encontram, aprovados. Quero, mais uma vez, agradecer ao doutor João Newton para a sua explanação e sua disponibilidade de sempre estar voltando a essa casa e nos encontros regionais. Agradecer ao deputado vice-presidente Betinho Pinto Coelho, agradecer também ao nosso amigo o deputado Cássio Pimenta que há sete mandatos a um branco aqui. Na época da eleição a gente briga um pouquinho, mas depois, né, Cássio, nós unidos aí em prol da nossa região. Briga entre asas, brincadeira. Agradecer ao deputado do Gustavo Santana, também lutador pela nossa região, pelo seu trabalho. E quero agradecer a cada um dos senhores que estiveram aqui presentes. Quero agradecer ao João Newton que eu falei, ao Walter Abreu que é secretário de desenvolvimento econômico lutador nessa área, ao doutor Alexandre Arcanjo da, membro da Associação Brasileira de geração distribuída, a BGD, ao Cláudio Romero Ferreira da Silva, engenheiro da Superintendência de Tecnologia e Eficiência Energética da CEMIG. Parabéns pelo seu trabalho. Ao nosso presidente, Antônio Soares Dias, vice-presidente da sociedade rural e ex-presidente dessa casa. Ao doutor Márcio Danilo Costa, presidente da Câmara de Energia da FIEMG. Também na sua pessoa, leva o nosso abraço ao nosso presidente, Flávio Rosk. A doutora Tânia Mara, aparecida Costa Santos, parabéns pelo seu trabalho, pela sua luta em energias renováveis. Ao Cláudio Luiz dos Santos, gerente comercial de bens de consumo, comércio e indústria do INDI. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu trabalho. ao Alfredo Marques Diniz, assessor técnico, especializado do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, o CREMG. Ao Fernando Passalho de Avelar, subsecretário regional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Também leva nosso abraço ao doutor Manoel Vitor, nosso secretário. Ao Hélio Nato, engenheiro eletricista do CREMG. Ao Guilherme Augusto Duarte Faria, sub-pretendente de Política Energética da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais da SEDE. O nosso amigo Ailton Rio Caldono, ex-presidente do Conselho Empresarial da Indústria e Energia da Seminas, hoje diretor da Seminas. O Fernando Henrique, Schiffner, que teve que sair, mas também ex-diretor da Semig. Mais uma vez, agradecer ao deputado Cassimento, ao Gustavo e ao Betinho e aos deputados que estiveram aqui presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público aqui presente. convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado.